Bem-vindo aos Nomes Estúpidos Não olhem ai para o equipamento, não olhem ai para o nome É sério Num destes tutelos, tipo É aquele mano É, ele só faz a merda Para fazer o que, não é? E depois que ele se abastasse é sempre um aterranzadinho Que demora um bocadinho A dar... Aceitado, não é? Estava a mudar as cores do mundo Ah, eu nunca sabia das cores lá para eles Eu nunca sabia das cores lá para eles Estava a mudar as cores do tutelos Isto não é importante Mas tu não é? Não As cores do tutelos é importantíssimo Foda-te palpaca este gajo É para ver o vídeo Chicks? Não Não, agora não Tens dois monitores Eu sei Mas tenho a live do tutelos num e tu a jogando outro Espera ai Eu sei eu estou... Quando puderes diz Estou só a baixar a música do... Calma calma Estou só a mexer no meu spotify, espera ai O jogo não começou bem não? Não Ok Já estou aqui pronto para ativar mas ainda não Estou a... Estou a ligar a live do tutelos Estou a ligar a live do tutelos Como assim estás pronto para ativar? Ainda estou no loading Inteligencia da cogas É o que dá, estás ao tab Desculpa lá se eu não posso mexer no spotify Olha aqui Porque agora nem vais entrar dentro do lobby 4x6 Assim Porque tu não estás dentro do lobby É esse dragãozinho está ali Tá Por aca está Estou a carregar na mesma ainda mano Chill out Calma ai, calma ai que tu... Todas estas... Calma ai esta... A Stalta A Stalta? É uma machine ganev Vai vir meu Foda-se E olha Calma 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 Deixa-me só... Ok, está feito Ok, está feito Let's go Back Já podes Vamos a lado Olha, quem quer sacar aqui o meu... O meu cesta? Não, obrigado Bora Uhuuu Ahm... Aqui já não era mal Aqui era fixe Yep Vou só buscar as duas estrelinhas que estão ali à frente Estrelinhas fora da Winnie Estrelinhas é estrelinhas Está difícil de apanhar a minha Toda a gente fica ali meu O meu tutel já está a nível 3 meu Está a matá-los bem Mas eu vejo o dano que ele dá Ou nem por isso? Começas a ver e os gajos vão morrer na quinta casa Agora é esperar É Ah, eu esqueci-me de meter a habilidade da melhor Se for não Se for não Olha-me esta brincadeira Vou metendo aqui dispensers e queijo Isto dura um minuto o dispensers portanto Não te esqueces-te de... Se já te ensinaram a jogar de proteia não? O que? Se já te ensinaram a jogar de proteia? Ah, eu metendo os overshields É... Pronto... era só isso que eu queria saber Já toda a gente tem, já toda a gente tem Já a minha já tem isto Agora dropa-se para ali uns uns, ali para o meio Eles começam a se fazer dano de celais Oh, Chix As tuas granadas não podem estar tipo side by side Estás a ver? Jogas uma para um lado, uma para o outro, outra para o outro Tipo arco Ok Tipo meia lua, estás a perceber a ideia? Oh, tipo um quadrado se calhar, não? Ah... Ah... Já percebi, já percebi Não, podes fazer, por exemplo, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui Ah, agora só mostro Estás a perceber? Pronto, uma é o outro lobo, mas pronto Quanto mais para a frente, quanto mais para a frente Se tiver no mesmo sitio onde ele pôs as granadas de corte, estás a ver? É mais eficiente Porque dá-lhe slash e puncture ao mesmo tempo Ok Então pronto, para a próxima já os mando mais para a frente Eu acho que esse slash é mais eficiente que o 3, se não é puncture Mas o puncture diz que tu tira-lhes o dano, foda-se É que agora não sentes, mas daqui a bocado vais sentir Vou só buscar aqui um bocadinho de enda Oh, oh, oh De enda Eu por agora não estou preocupado Não Quem é que tem um gato chamado de Valen? De que? Foda-se É um bom guarda-redes, que esse cão Não Há? Porque é o quê? Porque é o lá tirar numa ponta de uma bolinha? PUM Lave a bloc É, tá aqui, olha, aqui as bolinha Oh, oh E é a filha da folha É mais um dispensador É, mas não há do save Que é literalmente roubar por toda a roda Foda-se A minha via lá de propósito OTA Olha, tem-lhe a vola Olha, olha que fixe É para mim É o meme do Is For Me Está a ver a quantidade de metalhadores? Oh, não dá para ver todas, oh, não dá. Põe-te aqui, põe-te aqui que aqui é mais alto. 40 capas de dano, middle mouse. Oh, Deus. 21 capas. Nas minhas bolas não estou a fazer nada ainda. Ainda, deixa até que já começa. Elas não estão a chegar cá? Hã? Pá, módulos de saúde, peraí. É o safe, não queres matar mais longe? Foda-se. Eu não mato ninguém. Tu estás a meter shrapnel alfa. Mas é o que está a matar a mobna. Não há problema. O shrapnel não, o granite fan. Metam para ali, dali para nós, sempre. Pois. Eu estou a meter um bocadinho mais longe. Aqui. Porque ali é onde é o cruzamento de quem despobe e quem deixa dali. Grande headshot. Ai, caralho. Mandei um chicote da cora, oh Tito. Juntei-os todos, descarreguei no middle mouse desta merda, oh. 52 capas, agora sim. 25 de multiplicador a minha arma. Com que arma é que estás a usar? Não, não, não. Eu estou a dizer a arma, o 2 da proteína. O 2? Para acaso, proteína é um hard frame muito intuitivo. Eu gosto. E não só. É... 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 A build, a duração... É um monstrinho. Eu gosto muito da bradeia, por acaso. E o hard frame é muito perdoçatil. Sim. É o primeiro hard frame que eu consigo ver que faz trabalho de suporte, com build de suporte e faz tragos. Os tragos a favor. Os tragos a favor. Isto é literalmente uma mesa. De... Uma mesa barata. Não, não é uma mesa barata. Ele dá mais dano que a mesa. Olha, o Daz está todo esperto. Que é para eu dar se estás vindo. O Daz vem. Eu vou deixando sempre aí dispensers. Do em um minuto. Estás sempre aí dispensers a dropar energia. Está aí o puto de violências. Está. Estava. Ele está aí na mesma. Coloquear umas habilidades e queijo. É uma coisa favorita dele. Nem é mais. É, posso simplesmente também fazer isso. Tu metes aí o 4 e eu meto aí os uns. Sim. Aí no meio. Eu não é o 4. Estou a usar. Eu estou a usar o Vauban. O Vauban. Mete aí. Puxa-os. Eu meto um. Eu meto sempre ali o 4. E o... E as bolinhas... Dos dados. Apesar que o... O 4 com essa build tem pouco alcance. Mas o que chegar ali perto. Pronto. É puxado e fica ali. Não precisa esforçar nisso. Eu tenho alcance e duração. E só um bocadinho de eficiência de nada. É para não gastar tanto. É para não gastar tanto. A minha build com a cena do Grandal esquece. É para não gastar tanto. Fica mesmo perfeitinho. Eu não tenho o... Eu não tenho o helmet do Grandal ainda. É para quando tiveres vais perceber com a build que eu fiz. Dá mesmo jeitinho. O meu tutel já tá aqui a nível 11. Obrigado. É engraçado. Os inimigos deixaram-se panando... É, ele vai spamando habilidades, que ele vai ganhando aqui o x-pad das habilidades. É nem preciso dar mais overshields, vocês já os têm? Sim, sim, sim. Vocês não estão a perder vida. Era de admirar, que o meu telefone não se lembrasse. Ah, isto também dropa Polymer. É um bom de visitar. É só abrir aí um armadizinho. Está vivo. Mais um dispenser, esse vai acabar, já está aí outro. Eu queria ir buscar aquela estrela, mas estou podido para ir pescá-la, de certeza. Não. Vou buscar a bolha de focos. Vem, o botão dele seja mesmo. Só há um Freire com o Clou. Quando vocem para dürfen para-daille. eu vou preocupar com o Clou. Poderá é algo mais ou menos, durante cilind 삶os e um былиpidos. Agora é o Sr. Reis que vai? O que vai ter de se 동寄ー de Disney? O possalamino? Qual é a sua previsão? Doma. Firen. Vê bem, duas, três panzerinas na equipa, aiiii, caraças, nada é de eles estarem a morrer longe, e após a Sarine ainda lhe espeta mais. Por isso é que chegam cá. Eu só sei, como a minha passiva de anos chega a 2500 e morre todos, como sempre. Eu não posso deixar o micro muito tempo ligado, enquanto falo. Ah, não passa ai o... Estou a meter music, grifes de autor. Ah, ok. Estou a pegar por causa do... Olha, estou a dar cinco capas a tomar. Aí vem ele, todos para o mesmo spot, se a chaveiro. Se a gente tiver sorte, pode ser que ele apareça mais vezes que o esperado. Na última vez. Na última vez. Mas vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Três horas, como da outra vez? Sim. Tchau. Arantescretes! Ya, arantescretes fora da unha. Olha tanta gente! Olha os dois da proteia a divertir-se. Com um vinte de multiplicador. Olha a gente. Ai eu acho que estou a pegar eles no Bounty. Só que não estou, só que não estou, mas. É que eles não estão, com tal como... É que não está aqui o Live Support. Está Live Support espalhado. Tipo a boi-ahead. É, pazarina, as pazarinas, a sarina. Ai, esquece-me. Eu vou apanhar, eu estou a apanhar os life supportos. Já apanharam para aqui os palhaços. Pois, eu me vou ao banco com tantas sarinas, não está aqui a fazer nada. Já começa a fazer, deixa eu estar com a sarina. Vai ser mais tarde. Não é, Jardim? Tu és uma cena que é para mais para daqui a bocado. É mais para, para leite. Yeah. E agora também estou a dar boi da dano com o 1, daqui a bocado uma 1 não vai fazer nada. É tal e qual como eu. Eu não estou aqui a fazer nada. Estou a fazer aqui uma sisterzinha. Yeah, yeah, bora, olha, mete em moeda, bora, 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 bora. E o guardo patrolando tinha aí uma tipo uma boenda básica. Se nem podes... É, pode, 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 pode. Só um é, só, o problema é que só uma pessoa é que vai ficar com a sister. Yeah. Nada. Olha, mano, uma boa da boa. Toda a gente é tentar carregar o X para ficar com ela. É para se calhar não, porque eu não sei que progenitor é que a gente até é o elemento. Ah, ainda estão a 115. Ainda estão fracos. Acho que é para ter impact. Pois, então, esquece. Só era bom se fosse para a Cuba Shakur, não é nenhum. Porque Cuba Shakur é uma arma de impact. 184. 184. 184 capas? Yep. Com a Stalta. A Stalta é um monstro. Bom, eu já cheguei aqui a dar 100 mil com um tiro de 2 da Proteia. Sim, mas eu estou a dizer que é com a arma normal da Proteia. O modo novo, para mim. O modo novo? Ah, sim. Yeah, Sundering Strike, 15% preferado. Ah, mas sim, não tens Sundering Strike. Não tenho, não. E se dropar no Z, landes aos pontapés? É esse? O buzzkill? Ora, nunca apanhei. E se dropar no Z, landes aos pontapés? Só modos especiais de eventos. Ainda me lembro quando o buzzkill era basicamente 120 plots. Quem que me pôde estas bolas à vontade? Quem? Serra de Runes da Proteia. Está-te a regenerar a shield? Olha o teu shield lá em cima. Olha! Espera aí, o Tito não tem. Calma lá. Tem o overshill da mesma. Sim, sim, sim. Agora já tens mais overshill. Os ainda chegam cá, coitados. Ainda não houve damage nenhum. Com o slash que ele tem e o poison damage que existe, Jesus. Sim, e os dois gays não se vão aproximar do jogo todo, com a certeza. Ah, elas vão se acabar por aproximar. Mas não vão se aproximar tanto. Não, isso não. Nem fuder da pau. Eles vão chegar tipo ali onde estão as escapas no máximo. Agora estão a morrer lá nos quintos. Ainda estão a morrer para os pets e isso. Eu consigo dar overshill aos pets? Não, só para testar. Ele já tem. Sim, sim, mas eu consigo dar com coisa proteia. Sim, 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 sim. É com o section? Eu não sabia. Olha, isso não sabia. Para de você na nova. Onde é que está? Deixa-me ver aqui a panzerina. Para quieta. Ela teve? Deixa-me ver aqui o... A minha está com 1178. Agora baixou. Ya, a minha já está com... Está a aumentar a buéia. Está a aumentar a buéia o overshill. Olha, deixa-me dizer 31k para ajudar a montes. Olha, eu vou deixando para aí dispensers e vai... Olha, prepara. Olha, está a aparecer vai estar rápido. Em 3 minutos e meio apareceu. Preparem-se. Às vezes apareceu. Às vezes apareceu. Já meti aí a 3p. Vamos chacar 36 arcanhos como da última vez mais ou menos. E aí eu vou buscar os módulos da vida, olha agora por acaso não dropou nenhum, vou consumir uma. Estou a consumir uma também já. Pronto está feito. Está a 100% Vou deixar aí o dispenser, eu vou deixando aí de minuto a minuto, mas se eu não me lembrar, lembrem-me, eu dropei outro dispenser. Olha aqui uma bolinha no ar. Ah espera lá, tu podes deixar várias armas da proteína disparar ao mesmo tempo. Sim. Sabe que era só uma. Ah mas isto gasta muita energia, nem compensa. Gasta muita energia. Ah Steel Fiver, estamos em Steel Path, damos um Steel Fiver. Boa. Boa piada. É a recompensa vez. Ah? Não, é que não dá recompensas em que as melhores. Henrique. Affeheheh. Tenho a bolha de fox ali à frente. E os módulos à vida. Porque ele não mora a bumbedadar e desméns. Porque ele pode ter um barco. E agora... De nada! Veja. Diga a bolha, eu não acho que ele. Não vou não é rapidamente. Não vou não ir, mas... Ele não sabe. Está tudo muito? Mas, é que eu vou começar a rodar em casa. Fiquei com o bravo nessa maquina. Oh Tutel, já viste a efemera? É a que me saiu no outro dia. Eu disse ela, gira. Até nem a mazinha toda. Ali parecia-me muito mais feio. Sim, eu disse, e se mudasses as cores ela era fixe. Está azul agora. Sim, mas aquele azul com aquela banha é para estar feio. Opa, aí veio. Será que se eu deixar os meus dois e estudar dano ao... ao gacho? O cheio de um vete. Olha, olha. E dá bastante. Levanta aqui. Levanta aqui. Eu não sei como... É, ele estava a disparar se está nadando na mesma? Sim. Ele estava com um peticor, não estava? Estava. Sim. Pois, então foi dois em um. Foi dois coelhos com uma queja da água. Estou a boas dentes os dois ao mesmo tempo. Sim, foi com um tiro. Pois é colateral, até aquele tempestru. Sim. E até a explosão, ainda foi melhor. Olha, mete-me o over shield depois. Safe. Tranquilo. Deixa-me meter aqui a ti. E a ti. E a ti. E a ti. E a ti. Foda-se, tenho uma mosca a chatear uma cabeça, mano. Tenho que... Onde está o tutelos? Não está a ver. Vai, está alerta. Estou aqui. Estou quietinho. Estou por meio que é quase invisível quando está só no esqueleto. Por causa dessas coisas. Mas a função é essa. Quase não se vive isso. Ele tem a invasion. Está aqui um módulo à vida. Vou apanhá-lo. Vou deixar aí um dispenser. Olha o comboio a começar a funcionar. E já estamos com a sorte de eu não ter roubado para ir uma ogres ou assim. What? Levei muito e fiquei sem shield. Foda-se. Ah pois. Estou aqui, até lá. Que puta. Foda-se. As meninas aqui doem. Só fui apanhar os drops. Foda-se. Já não sai mais daqui. Caralho. Um pouco mais do que eu fiz uma pequena, torre-se. Um pouco mais do que eu fiz. Um pouco mais do que de aqui, um pouco mais do que eu me ajudasse. Um pouco mais do que eu fiz. E o que é que é? Um pouco mais do que eu fiz. Vou me oparia. As nossas as suas 40음as de carregadora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só estou a spamar blazer artilha, olha para isto, olha para as artilharias, baboom 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 Só vezes assim 800, tipo várias vezes 800 de dano Só 800? 800, mas várias vezes Tipo vai dar mais ao mesmo tempo Eu estava a dar 400, 500 por cada uma Eu estava a dar 11.000 por alto Olha agora dei 80.000 com uma artilharia sem a passiva sequer E sem um multiplicador tipo alto, consegui dar 80.000 E nem tenho assim grande força nisto Ah deixa daqui daqui a bocado já começas a ver Portanto daqui a bocado já não começas a fazer grande coisa Mas começa a achar cu e começa a alvá-la E essa área ainda continua Eu depois é basicamente só vou servir de suporte para o dispenser para mais nada Não, 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 estás errado E para os shields? Para os shields, para o teu dano de corte e empurros para trás, faz com que não se chegue tão perto Também tens esse ulti, também é bom e útil Só gosto que eles só tem 26% de dano de dano Mas com as quantidades de shields que eles já roubam Realmente Tem quase tantos shields como tu Exato E ainda mal começou Estou É que eles vão com low HP Vão para a escada se ele fica com as coisas Onde é que é nada o Vauban já lhes up Porque eu nem tenho morto Porque não me está a aparecer XP É porta, isto diz que tu Eu tenho 1.300 Quase 1.800 Estou a matar mais com o 2 Eu tenho 2 do que para o 1 As skills que eu tenho é praticamente com o meu 2 Não, mas o 2 é o dano dela Eu não estou... O meu corte dá tipo 800 Vai dando 800 300 Olha, achai que eu estou a dizer Estou a me encontrar É coisa com isso Não, o meu 2 O meu 2 dá on-shot aos gajos Não, não dá Se não tu tinhas mais do que 27% de dano Eu estou a dar 65 mil várias vezes Tipo de uma vez Estou a dar bola de dano com o meu 2 Oh, baum, 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 baum Olha o que eu jogo não dizer É isso Se não tu já tem o que interessa É concluir a missão Senhor Vauban As bolas Está-se a esquecer Então já eu não estou a fazer nada Poderam? Você está a mandar bolinhas de velocidade Olha para esta mesmo Ei Espera aí, deixa-me tentar apanhar os 2 vetores ao mesmo tempo Aaaaaaah Enganando as bolinhas, caralho Aaaaaaah Aaaaaaah Agnish Não faças isso Sai daí Deixam-os vir É só ficar ali que aí que desmadava É pior que eu estou a perder o BDP Senão eu não os consigo ver O dano do teu companion conta para ti também A priori sim A priori sim Eu tenho a certeza, por exemplo, que não estou a fazer nada de especial Agora, daqui a bocado já começo Porque o Aqualight não sobe de nível, sabe? Sim sim, o Aqualight fica sempre igual O máximo vai até 148 Ele sobe de nível mas é nas primeiras vezes só Agora imagina daqui a bocado são inimigos de nível 1000 Eu roubo-lhes as armas, aponto para o Aqualight e diga assim Adeus E aí Então a minha artilharia está-lhe a fazer desaparecer literalmente Aí vem ele A minha artilharia basicamente é Só mando tipo 5 ou 6 atacar e bum 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 Onde é que ele está? Onde é que ele vai parar? Deixa-lhe subir Deixa-lhe subir Ele vem cá em cima, já Preparas a artilharia Ah, estão a focar ali, agora já estão a focar nele, ó Já, agora focaram nele Por exemplo Foi quando começou a levar o dano todo Há pouco que estavam a focar nos infestados lá atrás É um life super tão que eu tenho Abre duas 327 capas de dano 327 capas de dano Isto é muito pouco recordado É, por agora é É muito pouco Tá bom Já não está mal Já não está mal Ele não tem a build igual, igual, igual a minha ainda Não, e esqueci de meter a cena da Mirage aqui Se ele tivesse Mas com a da Mirage aqui o que te ia acontecer era levar menos dano, estás a ver? Pois, está no escuro Não, tens aqui luz ou? Sim, tinha que ir para aqui Era para conseguir ter um território 150% Mais aqui também tens luz E aí, prontos? O meu tutel já chegou ao nível máximo Não sei, não sei quem é que foi o guarda-redes, mas... Pio 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 Eu vou ensiná-lo mesmo. Não gosto de uma coisa na Shackle. Ou Dodge. E ao matar a bola do ball para o espatão de manshot. Mas é certo que ia matá-lo. Não foi comer tempo. Só tentaste-se. É para isto. Eu tenho o tamanho de uma criança ao pé da Sarina. Tinha só drops. Que é multa. Eu só estou aqui para matar aquele gajo. A Sarina. O Valvan. Justamente com aquela proteia. Fazem o resto do serviço. Agora imagina a proteia com o máximo que existe de duração. Ser o Narrow Mind. Se tiver Narrow Mind vai ser foda. Com um bocadinho de força do poder e Alcat. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Será que pode ser o Narrow Mind? Que isso foda. Não tenho. Nem tenho o Narrow Mind desse cara. Nem tenho esse modo. Mas abri este erro. Faz falta para outras builds. Vêes que já? Olha lá. Nunca me dropa. Eu... Fago a farm. Passava a vida a fazer volta essa porra nunca me dropa. Por algum motivo é dos mais caros. É 15 pulados. É a maioria. É igual a maioria. Para mim é dos mais caros. A chance de drop é a mesma que os outros. Tem todos a mesma drop chance. E estás farto de o fazer. Farás se não tivesse já. Olha ali uma praga deles para morrerem. Olha. É isso. Também reparei. É o Algor Secret. Também preciso dele. Pimba. Gando da guarda redes meu. Eica. Menos jogos do 4. Joga só os dois. Joga-se o 4. Eles vão ser puxados ao contrário. Percebes? Vão ser puxados para aqui. E o corpo vai desaparecer. Se o corpo desaparecer também. Vamos ver onde é que ele vai aparecer desta vez. É lá em baixo. Lá em baixo. O rato está à frente. Não vá lá. Olha a artilharia. É nem ataque que vai ser mais lento. Boboom, 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 Boboom. Já vai começar a atacar. É para porque é que eles estão a ficar nos infestados mano? O stalker está aqui à frente mano. E vai começar a festa aqui? Yep. Agora vai começar. Não, não. Estou a dizer aqui na minha rua. Ah, está o? Ah, está uma moto a só carregar a teres aqui as vezes. Isto é o bom nosso de cada dia. Vocês já estão habituados. De certeza. Eu não. Não é sequer ou isso. Ah, agora não é visto porque eu deixei o micro desligado. Só depois dele parar é que eu falei. Olha ali uma praga dele. É, posso lhe pôr o blind rage à vontade. Vê lá, o safe já tem mais kills do que o tito. É não é, é um bocadito estúpido. É pá, faz-me é confusão ao six. Diz, diz, diz. É que a gente os dois estamos certos a nivel de damage. Mas há ali um kill stealer que fuuude. É mesmo tryhard, caralho. Que é essa? Tu és o kill stealer. Quase 100 kills a mais. Ainda não percebeste, tu tens só 28% de damage. E eu tenho quase 50. Tu tens mais kills do que eu. Não é um E, é kill stealer. É que eu e o Shigo estamos mais ou menos descompensados, estás a ver? A gente está cá atrás. Quando começar a dificultar a gente aparece. Eu só estou aqui por causa do chicote da Cora. Teoricamente. Ah, e a praga de me trancas. Que eu há bocado o Robin-M tranca ao Stalker comecei a vê-lo dando as minas. O que é que se passou? Mas já, nesta build posso lhe pôr um blind rage. Ah, o suporte à vida já vai nos 40. Já vou tratar disso. E aí, defendeste mais uma bolinha. Isso é falta de confiança, caralho. Olha, dropou aqui mais um fragmento de Raven. Minha mãe quer para trás. Free Ravens. Quem quer Ravens? Eu quero. Se me sair outro Opticore... Tu não precisas. Tu não precisas, foda-se. Se me sair outro Opticore... Jesus. Quero começar-me a Rubico. Olha, isso é que é. Já, Rubico também. Ou então Vectis. Não, Vectis é melhor. Ei, uma para a Ignis é que era top. Que eu uso a Ignis, então pronto. Para mim dávamos jeito. Pode nem ser cara, mas para mim dávamos jeito. Não mandes tão para a frente, seu caraças. Eu estou a mandar ali só para a intersecção. Passo um quadrado ali e pronto. Ah, isso é para o safe. Ah, ok. Eu estou a mandar aqui mais para perto. Ah, é. É que se puseres muito longe, começam os drops a caírem longe. Ah, é. É que se puseres muito longe, começam os drops a caírem longe. Oh, o ancião farta-se levar 300, 300, 300, 300. Mas anda ali aos pontos a pescar as granadas, oh. Estão a 178 já. Ele já começa a stackar bem. E isso é porque ainda não aprendeste a utilizar uma habilidade que ele tem, que é a bola roxa. Mandas para os teus pés e logo vê-se o que é que faz. Ou mandas ali para a Sarin, que a Sarin também não gosta nada. O que é que faz a bola roxa? O que é que faz a bola roxa? Aumenta o dano ao pessoal. Ah, estou com licença. Pegue aí. Estou a distribuição de bola roxa. Pegue, pegue. Olha aí. Atenção. Não se metam à minha frente, se faz favor. Que é para eu ver o gajo. Ah, eu vi aí, hein? Nem reparei. Olha aí. Que aputa? Se pode o meu mal ao lado. Bora à artilleria. Gabum, 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 gabum. Eu até me meto. Era 27 mil no Stalker. Era os 27 mil no Stalker. Que aputa, foi derretido. É, não é. Pronto, é a Mechanics. 2, 2, 2, 2. Se pode usar ali várias artillerias. As artillerias. Pelo menos não está a erro, capa. Está pronto, está ok. Olha, Shaku já está aparecendo no jogo. Ah, está. Está. 1.061 kills. Isso é Kill Stealer. É Kill Stealer, esquece. Está a ser seg... É? Vou falar a sério. É ilógico. A quantidade de mortes que eu tenho com o Dante daí. É. Eu é só mais daqui para a frente. Para ir daí. Há uma hora e meia. De jogo. Porque o Dante que estou a dar é muito pouco. É 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000. Só que pronto, é muita arma. Fazer isso. Então toma aí uma bola roxa. Não. Já estás a dar mais dano? Foda-se. Mais 38%. Não é um buff muito grande, mas... Quando tiver a grande ela a gente fala disso. O do grande ela dá a toda a gente. Pois? E regenera a vida. Olha a quantidade de armas estúpidas. Olha... Putu... Oh. Putu... 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 Sai daqui. Putu... Putu... Estou a ver na tua lei... Oh. Não é muito dano. Sabe que vais calando. 8.000, 7.000... É! Isto é um hard frame para a arintena! Se não, o que é? 7000 cada arma! Agora imagina tenho 16 Pãe! A tanta vida! A 100% já! Eles agora vão começar a aparecer mais Agora falta as minhas bolinhas! Acordo, vale bem. Se eu colocar o Dispenser com mais força de habilidade que acontece, dropa mais. Dá mais, sim, sim. Tem mais probabilidade e tem mais força de drop. Vai lá, dano causado, 8%. Já começas a aumentar. Olha, estamos a aproximar do safe. E não estou a fazer nada. Tu não tens que fazer nada. Tu tens que apanhar as armas, acho que o nível da cidade cada vez a subir mais. Também não é difícil de apanhar, por causa disso. Mas tu aqui estás a apanhar as armas do outro. Eles não têm armas, eles ficam hordas. Eles continuam com as armas deles, porque eles não têm armas de range, mas eu continuo a stackar armas. Portanto, se tu podes ver a imagem da arma, é a imagem da arma que eu tenho na mão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É sempre laser. É só laser. Agora, por exemplo, se roubar... Não andávamos aí com cuba bramas nos infestados. Acabou, um gabão. Não, não, não. Mas por exemplo, se tiveres contra a Garnier, se roubares a arma do... O disparo é igual. Sim, sim. O disparo é igual. O disparo é igual. Tens a imagem de Nogris? Não. Tens uma... Tens uma imagem de Nogris, só que disparas laser. Yeah. O disparo é igual ao que está aqui, que é laser. É isso que eu me estava a referir. Parecia ser diferente do que eu estava a querer dizer, mas não. O disparo é igual ao que está agora. Imagina... Imagina uma optical a disparar... Isso. Yeah. Nem dá para aumentar o fire rate disto. Percebes? Mas nem precisa, porque... Por isso é que é o máximo de alcance... Eu pus o máximo de alcance nela para ela disparar o mais longe possível. Mas ela só dispara a 22 metros. E já não é mal. Aí vem ele. Ah tá, freq up. Aí vem ele lá de baixo. Foda-se. Vem ele a correr. Ah tá. Filharia. Ela apertou-se. Eu meti uma bola roxa no Chaku. Foda-se de seu. Eu parecia que o Dado estava qualquer coisinha. Pensei de ser as armas de alguém. Mas por exemplo eu gosto muito da Sarin. Há cerca de tanque. A Sarin em tanque é... Top Zorra. Hã-hã. 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 Hã-ha. 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 só 16 só imagina 16 armas a disparar ao mesmo tempo para o mesmo alvo foi o que aconteceu ao salvo pois mas tem que lhe pôr o blind raid com blind raid eu consigo aguentá-la na boa estás a ver? é para mim hoje o dia era só fazer endurances free plat sabes estou a tentar perceber o que é que se passa com aqueles atrasados ali em cima e após também conçoante o nível deles também conçoante o dano que dá a cena de eu partir a minha armadura eu estou a ver é eu estou a ver é dano causado 28% total de mortos dois mil e vinte e tal ai oh safe foda-se oh safe caraça estás poderosa está forte por que ele já nem fala foda-se de que? há de ver o placar de de kills e porcentagem de dano até fica estúpido a olhar o que é que vem de mal? nada olha 100% para cada 100kg é mas olha eu também não posso falar muito não olha a quantidade aqueles versus porcentagem ah ainda tens ainda mais desproporcional que nós já 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 e o dano que estou a dar é só com a salta eu só estou a dar dano com o dois o meu dois está a dar oitenta mil vinte e quatro mil treinta mil o meu está mais ou menos certo a cena é que o meu dano é bem consistente eu estou maioritariamente com o um que dá tipo no máximo tipo mil e seiscentes varias vezes mas depois tem o meu dois que está a dar oitenta mil sim 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 a protea eu estou a dar one shot aos gajos com o dois o pessoal não sabe mas a protea é um airframe apesar de não escalar porque não escala esse dano de corte é sempre o mesmo dano e vai escalando tipo parece que vai subindo porque dá-lhes corte eles sangram não é o dano em si que a que a habilidade dá é passiva da habilidade olha eu agora estou a dar 488 mas é muitos 488 tipo estava a aparecer muitos números brancos mas é muitos é normal tipo eles estão a sangrar daqui a nada a vez eu pensei do save brrr estamos só a aparecer números negra estou a abrir ai abri uma segunda foda-se por tipo eu dou bueda pouco dano com o meu um mas depois dou bueda dano com o meu dois é isso está a acontecer tipo eu sinto que não estou a stilar tantas quilos quanto isso então é matar com o meu dois não mas sente-se bem sente-se bem o stilar até eu sinto o meu sim o meu um pode estar a roubar quilos só não duvido agora eu não estou a roubar quilos com o meu dois não o teu dois também o teu dois também rouba sim mas eu quando vejo olha por exemplo este o que é que temos agora vou duas balas apesar que eu não estou preocupado na estatística tipo aquilo que eu quero ver é endurance funciona ou não funciona olha nas costas apareceu alguém sim olha aí vem ele vamos preparar a artilharia aqui ó tem que meter de costas eu já aprendi a cena tem que meter aqui de costas porque senão as minhas máquinas vão ficar olha 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 lá em baixo está quieto está quieto sai do meu sai do meu lateral que é para eu ver está aqui bubum 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 não quem é que falta escudo falta ao tinto falta ao tutelo não não a mim não vale a pena eu cada vez que utilizo habilidades eu regenero uma para shield causa dos algas olha acabei de dar a ti ao mesmo tempo que dei a ele dei aos dois ao mesmo tempo e aí e aí olha para mim e aí eu acho que é e hoje ainda vamos a um terço da sim 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 só ainda vai bater uma hora agora eu acho que é 152 é muito é muito como quem diz parece que é hoje mas isto desaparece um só de eu acho que vou fazer duas endurances esta é a primeira olha é a que horas é que vais fazer a outra? logo de seguida então podes contar com mim não sei não eu combinei com com o meu colega que ia logo com ele depois para mim podes contar com mim porque ele queria jogar a ganchine depois ele queria jogar a ganchine depois e ir lol agora eu disse olha jogas a ganchine agora e depois vamos lol e ele está à minha espera portanto era um bocado chung eu agora dizer que é para ele ir lol para mim é muito diferente era isso que eu estava a dizer lá em baixo estava a tratar com ele era isso que eu estava a dizer lá em baixo mas acho que não precisava de 5 minutos para isso olha eu combinei com eles para fazer uma endurances de 3 horas não não mas ele estava umas a deixar nas iquezas e entretanto lá ficou e eu comigo é quer dizer tenho a endurece para fazer combina-se ok quanto mais pressa a gente iniciar melhor né sim 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 mas mas já estava por onde esperem ai que eu estou-me aqui a tocar a porta está bem? está bem estão conto ou não? acho que sim se o tito foi o competente ai mano meu micrófone do nada o que é que se passou? o que? o que? ah ok não ouvi não voltei agora ah ok então não ouvi isto estava a marcar a vacinação ah ok aproveita a vacina-te contra a raiva eles acabam por te chamar o que é a vacina-te contra a raiva? tu tens que te vacinar contra o autismo e as tupe das tens safe? ah chill passou teu pai ou o que? ah não és um ladrão oh uet uet ue 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 uu vai mas é buscar a a lax support eu já disse oque estava a acontecer mano tipo vai buscar a lax support mas é eu não vou dar dano nenhum com o meu 1 Mas depois não vou dar dano com o meu 2, é isso que está a acontecer O teu 2 não roubou duas de 1255 kills Eu sei, o meu 1 está a roubar kills, eu não devido Mas eu estou a matar maioritariamente com o meu 2 do que com o meu 1 Olha, o teu tail já foi, ah pera, foi o meu Panzer O raio do site já está tão overloaded que na minha região já quase não dá para marcar Não moras no... na ilhazinha Ah, na ilhazinha, é a terra de Salazar Está com uma campainha Pera, moras onde? Só está com uma dama, é a terra de Salazar mesmo Ah, isso é Coimbra não é? Não, Bizé Ah ok Ah, é Bizente Sim, da terra de Salazar caraca Sim, bem parecia que eras gato Ah não, eu ia dizer uma piada cara É por isso que eu não aceito opiniões Só tem feio Ah, já está, já te dei Não deixe não Man, para de mexer Feito um esterico Ah, eu estou preparando a treme, não? Mano, estás-me a pedir, mas não te paras de mexer? Feito um esterico, mano Olha a artilharia A artilharia da pesada Gabum, 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 gabum Ai zo moço Nem respiraste Bem bem, se o cara é uma porta Perguntei quem era Não era ninguém Ah Percebes a ideia? É só responder ou era literalmente ninguém? Não, não era ninguém Ninguém me respondeu, qualquer dia salta uma tampa Deixo lá abaixo com um ferro na mão e vamos ver Eu adoro isso quando me acontece cá Quando é verão e são quatro da manhã E eles a fazerem isso É só descer o prédio com um ferro na mão Ah, eu peguei no carro e fui atrás dos putos Nunca vais aparecer no carro Ai eu me negando a S.T.A.L.K.A.R. Então é assim, são quatro a três da manhã E eles estão a tocar as campainhas do bairro todo A essa hora Eu peguei no carro e ainda ia atrás Mas estás-te a armar em Myers ou o quê? Andarem a dar S.T.A.L.K.A.R. Já passou um ano e eles nunca mais cá apareceram Olha que caramba Ai eu mando eles ficaste a armar em Michael Myers Michael Myers é uma coisa atrás de uma faca Eu fui de carro para atropelar Pois, pois, lá está ainda pior Quem ia jogar ali aquele jogo de... Como é que era? Que atropelar dava pontos E o quê? Andava ali a atropelar o quê? Isto só está a nível de 200 mano Fracos de cara Ah, mas isto agora vai aumentar cada vez mais rápido Isto agora aumenta bastante rápido Ah, eu vou fazer buscar água Fosca-se Olha, eu vou fazer uma chamada à minha história Que é para embarcar o barranhão Que eu era para ter aí duas, só que eu não fui Pronto, eu vou estar aqui ALTTAB Avisem-me se alguma coisa acontecer ALTTAB? Para fazer uma chamada Mensager Só lhe vou mandar uma mensagem Pela mensager Pô doce, por amor da santa Mensager Então sei se vou mano Vou lhe mandar uma mensagem Então acho que eu lhe vou chamar Epá Ela não cumpre com a parte dela Ela não cumpre com a parte dela E você não vou cumprir comigo E a sequer E já vai com sorte vai receber uma mensagem O que é que tu achas Xigos? É... Ainda são poucas Ainda são poucas É, também acho Deixa-me ver Como é que estás? Está muito fácil ainda E a caga de arsenal O que é que trouxe o arsenal todo no inventário? Quem? Tu Trouxeste as armas todas no meu inventário Ah tá... O que é que era? Disseram assim Prepara-te para uma... Para uma endurance E preciso que a arma trazes Então... Trago-as todas Acabem de toda a puta das malias Se uma não é boa não Se uma astalta não é boa Trazes 18 Pode ser que dê dano E tenho pena delas não fazerem me dar maus Olha, olha Mete aqui artilharia Spam-me Spam-me artilharias Esperai Era uma vez um com malícias Oh Ai as... É que é só artilharias a disparar para o gajo Vejam-se mesmo Ah tá Leva com um da Cora Leva como trancas Querias mais aqui? Leva com não sei quantas artilharias da proteia Leva com bolinhas Ai cara olha que limpeza Olha... Olha... O Laoban precisa de... Um... Shield Epá mas como é que estás sempre para levar a porrada? Se calhar eu tenho que ir ali a frente meter bolinhas não? Não sabes atirá-las daqui? Eu quero posicionar num sítio específico Não sabes atirá-las daí? Mas olha... Um conseil que já te dou é tentares atirar daqui para lá A partir daqui é melhor Sim Agora conta-me novidades Até aqui não levas nada? Oh vamos fazer um cartaz do desaparecido? Cartaz... Atão Para as kills do... 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 Do tito Para que elas são encontradas? Procura... Procura skills do tito Do tito Relatos dizem que... Proteia meteu as kills no bolto Se... Tira... 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 O que este gajo é capaz de dizer não é? Não, não, não disse nada E ela não tem razão? Ah pá... Eu acho que não é preciso... É assim que ela não tem razão Não é preciso procurar as kills da... 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 Da Sarin, né? Sim, sim... Ela já tem kills... Aquele Sarin já tem kills É preciso procurar as skills da Sari Porque daqui a pouco a proteia fica agarrada ao pau Estás a ver? Porque Repara uma coisa, o jogador de proteia, tipicamente O jogador de proteia não procura carregar no 4 Ele não tem noção do que é que o 4 dele faz Ai... o 4 O 4 é o que dá mais dano Ah vamos lá experimentar então Mas tu nem sabes se funcionar com o 4 dela Inteligência Teste de saber funcionar primeiro com o 4 dela É mesmo rapaz especial Ataca, ataca seu burro Eu sei, estou a dar danos Estou a montar um dano Pronto depois chega-se ao pé quando tiverem uma praga deles Estás a ver? Carrega os 4 outra vez Juntas-te eles e carrega os 4 Sim encosta-te eles 338 mil Pumba E o que aconteceu? Deu dano a área caraça Especialidade dela man Oh vocês Estás a falar com um rapaz especial O que é que tu queres? Deixa-me adivinhar Ele vem numa escola ainda mais tryhard do que... Ah pá não posso dizer senão eu levo bando na Twitch Ai Ainda mais tryhard O que é que estou a ouvir? Mas qual ainda mais tryhard? Tryhard do que... E do que o que? Olha o que é que eu estou a ouvir Cersei Olha já estou com um milhão Amontoado Prontos Carreio o 4 Estavas a falar disso Tenho aqui uma para mim Mas eu não tenho inimigos mano Perto-me Ah tá mas... A especialidade dela é essa Percebes? Quando o pessoal diz Ah a proteção é boa que o 2 Não é nada meu Esse 4 é a melhor coisa que pode existir Porque tu deixas as granadas num sifio da corta Estás a ver E carregas o 4 E começas a fugir para outro ponto Estás a entender a ideia? Ah então por exemplo Eu deixo aqui Aqui tem boi inimigos Eu deixo aqui só uma up e do eco Eu deixo um 2 Sim eu deixo... Sim eu já associei isso a up e do eco Deixo aí os 4 estão a dar dano do outro lado Aqui os outros lados dão mais dano ainda Ya quando vês aí uma... Por exemplo vem o stalker Exemplo Certo? Tu agarras Manda as granadas lá para a frente Para isso estar a destacar dano Quando ele aparece carregas no 4 Carregas no 2 Tudo a dar dano Estás a perceber a ideia? Quando acumula aí um proc grande Carregas no 4 outra vez Explode no sítio onde tu estás Estás ao pé do aqua light E voltas para o sítio anterior Safe zone Ah ok basicamente Então eu vejo as luzes a pescar Começo a soltar lá os 2 e tudo Depende da tua durabilidade Depende da tua durabilidade Da tua build Eu não sei quanto tempo Eu por acaso não tenho assim muito Eu tenho tipo 15 segundos Depois Assim que ele começa a pescar a segunda vez Que ele começa a falar Carregas no 4 Começas a mandar granadas para tudo que é lado Ele aparece Jogas no 2 ou 3 Carregas 2 ou 3 vezes no 2 Direito a ele Estás a ver? Mas é para explodir com o dano do 4 em cima dele E há Então é pá Olha vou testar vou testar É pá mas isso é se não se importarem não é? Espera por ele Sim eu já estou a amontoar calma Ah afinal tenho mais segundos calma Está amontoar damage Sim Onde é que ele está? Que eu não o vejo Lá a frente no caralho mas... Agora dá-lhe 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 Rebenta a bolha ao pé dele É que estava bem longe Levei full stagger Lá Não consegui carregar no 4 Nem vir de volta Mas espera eu tenho que carregar com o 4 em cima dele? Não carrego no 4 ao pé dele Ah é quando estou a voltar É antes de voltar Foda-se Oh safe Carrega no 4 Carreguei Carreguei Onde é que estás? Onde é que estás? Estou-me a confundir com uma banda Eu volta Tu quando clicas no 4 Carrega no 4 agora Carrega no 4 Carrega no 4 Percebeste? Tu podes esperar que o tempo acabe Tu podes esperar que o tempo acabe Ou carregas no 4 Enquanto quiseres botar para trás Ok Ele spawna Ele fica a ruta Tu clicas 4 Vais para o caralho mais velho E voltas a clicar no 4 E o dano acontece lá ou cá? Lá Acontece no sítio onde tu... O dano acontece cá O dano acontece no sítio onde tu estás na altura em que carregas no 4 A segunda vez A segunda vez Eu pensava que era quando carregavas no... No 4 Explode ele lá Então explode no sítio onde tu estiveres Físicamente E no sítio onde tu estás no 4 também Não Só no sítio onde tu estás atualmente antes de voltares para trás E é isso que... Ah ok Então prontos É isso que eu estou a dizer É antes de voltares dá lá o dano Dá lá o dano e tu voltas para trás E começa a voltar E tu voltas para trás imediatamente Prontos Eu antes de voltar dou lá um dano em forma de bolha em área e volto para trás Sim Prontos É literalmente eu era o que eu estava a dizer mano Estavam a dizer que não? Tipo esse Warframe não é difícil de jogar É difícil é do pessoal saber ler É simples meu Tu agarras Começas a mandar a granada para um lado e para o outro Carregas no 4 Aí te acionas o ulti Vais lá a frente e não sei quem Vês ali uma cambada deles Jogas para o meio deles e carregas no 4 Explode lá uma bolha e tu voltas para o safe zone onde tu iniciaste o teu ulti Percebes? Então eu quando o Stalker começar a falar pela segunda vez Eu começo a carregar no 4 e vou lá para a frente Não vais lá para a frente O Stalker fala a primeira vez Tu jogas 3 ou 4 granadas lá para a frente e voltas para o pé da gente para eu lhe dar o stun Ah ok Por senão ele dá-te outra vez Stagger Não mas quem me deu Stagger foi os Enchants Estavam lá estavam-me a meter nojo Então mas Eu estou aqui para dar stun ao Stalker E para ajudar Tu agarras para desesperia assim Porque assim que o Stalker aparecer tu tens o 4 ligado Carrega Eu vou lá eu vou lá Eu vou lá eu vou lá O Stalker já parei a vir outra vez Eu já apanhei coisinhas Mais Tá bom aqui em boias enginhas daquelas no chão É Eu também apanhei algumas Mas não foram Então calma eu posso usar o meu 4 quando com a passiva Da proteia que eu tenho de Sim 100% de força de habilidade Sim Sim Não é que convém é tipo sim pode usar Não quer dizer que seja obrigado Sim mas ajuda muito É mais 100% de força do poder quanto tanto a força do poder que tu tens Destaca mais rápido Provavelmente Vai lá a frente, manda duas ou três granadas e volta para aqui Mas com o 4 há tipo carregue no 4 que vai lá a frente? Não, manda só as granadas para lá ficarem, tu tens duração suficiente para elas lá ficarem Sim, 50 mil, está lá... Pronto, descontinuas aqui Ou pede-me Sim Mas tu estás com o ulti ligado Sim, eu estou com o ulti ligado Mas não precisavas ter o ulti ligado, caraças Quanto tempo é que tens as tuas granadas? Tenho uma boa quantidade de tempo Pois, só precisas lá deixar, voltas para aqui sem o ulti ligado Quando ele aparecer ligas o ulti... Tem 26 segundos, granade fan Ah, então isto... Quando piscar a primeira vez, vais lá a frente e jogas as duas ou três granadas, estás a ver? E voltas para aqui Sim Quando eu disser, tu acionas o teu 4 Estás a perceber? E apontas o teu 2 direito ao Stalker Sim Quando tiveres um dano relativamente bom Estás a ver? Hum... Encostas dele e carregas o 4 Ah, aliás... Então deixa-me tentar ser eu só, tipo, das o stun e deixa-me tentar ser eu só o bater Não consigo fazer o Não consigo fazer o Tipo, tu não consegues dar o stun e... Não consigo fazer o... Ah, então eu estou com as armas Eu estou sempre a destacar as armas As armas disparam para ele Então quem é que está... Quem é que está a dar o stun? Sou eu Sou eu que vou dar o stun Com a habilidade da Cora Pesado de saberes Achas que o acolite estava servido só com aquilo? Eu não sei como é que eu fiquei com energia cheia, mas... Oh, brigadinho É, o dispenser está sempre aí atrás Não, mas... Mas eu estava a zero de energia mesmo Olha... Vai lá à frente deixar a armadilha Vai lá jogar bombas Despaixa-te, vai, 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 vai Estou a ir, já está, já está, já está Manda para lá algumas Agora volta para cá Volta para cá Estou a ir Carrega no 4 Carrega no 4 Aponta o 2 para ele Vais ver o teu dano a subir Encostas-te-lo E carregas no 4 outra vez Agora Não deu assim... Não deu nada, já Não deu quase nada Porque não tinhas o dano sub 7 destacado? Tinha tipo 120 mil Pronto, mas deste-lhe 120 mil Só que até que tu aprendas a ter a tática e a técnica Que são duas coisas completamente divergentes Uma coisa é tática Outra coisa é técnica Estás a ver? Quando tiveres essas duas Tu vais ficar parvo com o que a proteia consegue fazer Por isso é que eu utilizo a minha proteia com duração E tem alcance, como óbvio Percebes a ideia? Eu não preciso muita força do poder Porque eu tenho armas Eu também não tenho força do poder na minha build Eu só tenho duração para ir Eu acho que é força do poder Eu só tenho a habilidade do... Eu só tenho o mod do... Do... Do Algor Da força do poder E é 24 Eu preciso do Algor Secret Se por acaso eu preciso de farmá-lo Quando for farmá-lo lentes Também farmo o Algor Secret Eu não preciso farmá-lo lentes Só que... Eu sempre que vou Achem nos decentes Está sempre com o Vigilante Vigilante é o Vigilante E o Vigilante E o Vigilante é o Vigilante E o Vigilante é o Vigilante Mas tu és doido, não é? É pá Tu não tiras codex aos bichos ou não? Ok Não, se eu for tentar sacar o Algor Secret Desmatar mobs também é que eu nunca mais saio de lá Tu sabes qual é o mob que dropa aquilo por acaso? Provavelmente é o mob de setes Sim E sabes qual é o mob? E isso eu já não sei qual é Foda-se é o Trumple, pá É as aranhas de quatro patas, man O Tamper dropa... Ah, o Tamper é assim que dropa assim Sim, é ele que dropa e aquele dropa tão facilmente, meu 2% não é muito facilmente Foda-se a quantidade de Trumples que eu mato Ok A mim também A mim também O que é que está vazio a fazer, seu baruto? Anda cá Eu estou há dias para tentar sacar um a Corrudo Sempre que eu vou fazer não me saio Mas a Corrudo é Corrudo, caralho Vocês não façam compusão E olha que nem é todos que dropam a Corrudo É só um a mais nível alto Vou lá apanhar É o Tamper médio e o Tamper nível alto É o Tier 2 e o Tier 3, não é isso O Tier 1 cauta-se nada O Tier 3 tem mais chances Não Sim, o Tier 3 tem mais uma porcentagem ziga Mas com a velocidade que moras a fazer, mais vale fazer a 2 do que a 2 Ah, qualquer É tão fácil fazer aquela merda, meu Sim, eu consigo fazer com o Necramec aquilo, sabe? Ok O gajo está sempre a virar as patas, meu Eu nem preciso de utilizar o Necramec para isso Oh, Balban Sim? Um bocadinho mais desencrestado das cadas para trás Um bocadinho Estou aqui ao lado Será que aqui é mais fácil para atirar as bolinhas? Sim, 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 sim Mas está muito encostado ali à zona de Corrimont Estás a ver? E eles deixem nem levam o dano Como é que está o Teton? Está aqui, Teton True Punishment True Punishment Uh! Levou a Nerf a última vez que eu olhei para ele não era assim Eu, para mim aquilo é fácil de fazer Com 4 gajos Ainda é mais fácil, ficam os 4 parados Um em cada pata Alguém está a ser guarda-redes da minha granada Não deve ser eu Literalmente ninguém está à tua frente Alguma granada ficou aqui a flutuofa Ficou no instante que alguém passou mesmo à minha brand Não deve ter sido eu Eu estou a parar no MCD já há um bom tempo Então é FK Só se é uma das panzareiras Mas o Chico também está a fake-up aquela balada? Não, foi porque eu só me mexi depois que tu tens falado É a panzerina Então vai alguma panzerina Ah então? Até elas têm de andar Olha aí vai ele preparando o Estoujo de Cetane É Epá Os Enchant'es são tão irritantes Meu Olha a despacha de chegar aqui Toma aí Ah não tenho energia Olha que giro E ele foi parar Aqui Aqui Anulou uma habilidade Ah estou a sacá-lo lá em cima Oh Ele se anulou uma habilidade Riba energia Não tem energia E aí E aí o gajo está me a dar focus meu Foda-se Tava Precisamos de Vou atrasar disso Vou atrasar disso Eu estou sem shield Portanto Não consigo ir Eu consigo É mesmo se tiveste o lag AP e full shield É mesmo se tiveste o lag AP É mesmo se tiveste o lag AP e full shield É mesmo se tiveste o lag AP É Eximos? Mas aquele não era Eximos Achou Tu tens os cachorros também em modo Eximos Provavel Piu 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 doce capas Piu 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 Só se ver piu piu Só se ver piu 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 Hã? Hã? Vamos ela Ahhh Tava A habilidade especial De modo que eu tenho pra pazえーna é um mime Chega a 10% vida ela dá-me mais 40 Vou 31 Ele tem que fazer Tem que fazer Vigilo Para o nívelentes B radicals Davos E tenho um martelo, uma arma cor para cor que eu tenho que tem lifesteal. Olha, está vendo? Minha pazareira sacrificou-se para mim. Nem sei o que é que me bateu, mas achei que me bateu qualquer coisa. É, já estamos perto das duas horas. Bem, eu sei que já vai nas 3.000 kills. O apoio está chegando. Ele faz duas horas e ainda falta uma hora. Sim, sim, eu sei. Oh Tito. Safe, da Killsealer. Eu já nem quero saber, eu literalmente estou a fake capa. Só estou a deixar o meu poison matado. O que é que estás a fazer isso? Eu nem agora estou-me a queixar. Oh deficiante, estou querendo. Ora vês, ora vês. Há pouco estávaste a queixar. E não era porque... Cara, vou continuar a ser estúpido. Como assim? Será que estás a ser estúpido comigo e não sei o que? Killstealer, não estás a fazer nada? Não, por acaso que eu disse que Killstealer é tu. Estou a dizer um é. Por acaso Killstealer estou eu a dizer que é, sim. Não, ele está aí a mandar vir comigo. Por isso é que é o ponto. Eu estou a cada vez chegar mais a fake capa. Por isso nunca quero saber. Aí Bael, preparem-se. Estou a brincar contigo, Tito. Você não pode se machucar. Ei! Ei! Não! Olha aí, mano. Mudaste a minha vida completamente. Não podes dizer uma coisa dessas. Tu não podes dizer uma coisa dessas, Tito. Epa. E aí, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Mano, o Tito disse para eu me kill yourself. O que é que eu vou fazer agora? Eu não disse que ele é yourself. Ele disse fuck yourself. Mano, ele disse que me fuck yourself. O que é que eu vou fazer agora? Que retardado, não. Não, isso não é ser retardado, isso é ser surdo. É, os dois. Mano, o que é que eu vou fazer agora, mano? Sério, eu vou descendo nos ouvidos. E repara bem. Ele está de proteia. Não sabe jogar de proteia. Ainda tendo aprender a jogar de proteia. E aí consegui fazer aquele estilo de parar quando ele souber jogar com aquilo. Mas eu fui ao parado aos ouvidos. É só problema. Tens algum problema em relação a isso? Eu também fui ao parado aos ouvidos. Sim, tenho. Claro que é o problema. Aí tens? Ahn... Tá bom. Não, na boa, na boa. Só sei que cuspiram-me para cima. Pois, também para mim, quase. Ahn... Esqueço. Um gás desvia-se. Pensei um... Puh. Arrebentou-me logo o shield. Onde é que está? Onde é que está a cada outro shield? Ah, não é preciso. Não, toma aí então. Não, não precisava. Não. Não. É verdade. Oh Tito, tu tens o 2 dela? Sim. Com pouco ou com muita duração? Ahn... 49 segundos. Há de experimentar a pôr isso aqui. Mas para quem não vai fazer muita diferença? Faz. Aqueles assim não me cospem para cima. Exato, eles cospem para ali e não me passam dali. Foda-se. É que dói um bocadinho a saliva. É que já levei umas cuspidelas na cara assim um bocado durida. Como a doer a cara. Ahn... Sai mais um dispenser. É instantaneamente destruído nem vale a pena ter coisa. A sério? Então claro. Olha para o nível deles. Está a fuck? Ainda não olhei por acaso. Já estão a 300. Estão a 300 já? Ah... 280. 282. Eu apanhei um a 299. Tipo agora eram Exims. Não, não era. Era literalmente o normal. Não, é os Exims. Os Exims estão a 300. Estão a 300 já. 299 ou até Exims? Eu apanhei a 300 já. Os outros são a 283. Ah, isso é igual a aquilo. Eles daqui a bocado começam a aparecer a 1000 e tal. Só tem 900 de vida. O clone é que ele literalmente leva a unshot. A1. É diferente do meu. É verdade. Já não tinha esquecido. O meu tem muita mais vida. Estás a ver. Piu, piu, piu. Terá, 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 terá. Batito, toma aí um 1. Toma aqui também um 1. Toma aqui também um 1. Toma aqui também um 1. Será que eles daqui a bocado também já começam a ficar mais... Mais drois? Olha o maior e meia a bater. Uiii. Só já falta o maior e meia. Foda-se. Ah, agora falta o maior e meia. Platina. Platina? Não, eu não vou vender nada do que estou a ganhar. Depois de ter repetido o Bobaner? Eu também. Sim, sim, sim. Os Arcanes, sim. Ah tá, é dos Arcanes que estou a falar, cara. Sim, mas os Arcanes ainda não maximiza nenhum. Estão todos a nível 3 e 4. Eu tenho quase a Max. Eu já tenho o Max. Sim, eu também. Eu tenho a nível 3 e 4. Estão quase maximizados. Depois das duas detenuções, chega na boa. Foda-se. Eu vou fazer duas Endurances hoje. Eu já tenho escrito para a noite. Por isso... Eu também já estou. Se forem fazer noite, 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 eu se calhar até... A noite é por volta das 9, 8. Eu noite, noite, noite não posso que amanhã tenho que acordar cedo. Amanhã não tocar o dia todo. Eu digo por volta das 9, 9 e meia. Ah, essa hora estou a jantar... Eu amanhã só estou aqui para o momento à noite. Eu também não digo às 8 porque também estou a almoçar e depois vocês vão a almoçar, a jantar. De onde é comer, ok? I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit. Olha, foda-se. Isto na merda não pescou? Olha, é meu. Pescou, pescou. Nem reparei. Condition Overload Nikan. Let's go. Eee, que o filho do cabrão está-me a disparar. Oh, cabrão. Como é que ele está a disparar para mim, meu? Ah, morre, cara. E a ele estava a ponta para ti. Ia, mas estava-me a acertar. Espatou-me 4 balazos certos, meu. Também não me matou? Foda-se, a pazarina... A pazarina nem teve hipótese. Os meus pares estão a dar quase 5 mil danos por ti? Ia. Foda-se. Quanto mais... Quanto mais vídeos têm, mas... Hã? Tu tens quanto tipo de dano a escalar? Com o 3 ou assim, tipo... Aquela bolinha que diz quanto dano é que tens acumulado. Quase... Tá entre 4 mil a 5 mil. Sempre a variar. Isso é o damage por tic. É tempo. Até sempre trrrrrr. Há de estar a... Não tem um... Um shieldzito? Há de estar a escalar mais. Sim, há de escalar mais late game. Sim, sim, sim. Há bocado chegava aos 2 mil os inimigos morreram estatalmente. Agora tu está a 4 mil, 5 mil. E eles haveriam de pôr... E eu estou a fazer com a Sorin Prime. Eu vou build ela para formar Fox. Eles haveriam de pôr... Quanto é que as pazarinas davam dano, estás a ver? Para um gasto de manéria. E esta build está para range e strength. Mais strength que range. O que tu não é sequer precisávaste ter muito range. Tu só precisas de 20 metros. De range. Ah isto está a 175 de range. Não precisávaste tanto. Tu só precisas conseguir acertar nele. Estás a ver? A ideia? Os meus poros têm... 100 metros. E o meu ambiente tem 35. Prontos. A nível do... Quando morre o... Quando o gás morre... E o... A distancia de passar... Pá 15 metros seria associável. Estás a ver? Não precisas mais do que isso. Dez tenhas alcance para mandar o proc para eles. Porque de resto isto vai passando. Principalmente uma survival. O spread está a 28. Está a 28. Se tiver a 15 por exemplo está top. Porque tu vais precisar de continuidade. Para que não baixes muito rapidamente o rate. Estás a perceber a ideia? É. Eu gosto muito da Sarin. Mas eu não vou utilizá-la para dano. Estou a falar sério. A cena é que não há uma build fixa. Há pessoas que fazem build para o Toxic Slash. Há uma escape a miasma. Sim, sim, sim. Ou escape a spars. Uma mistura. Eu por acaso vou dar uma oportunidade. Eu não gosto muito da Sarin. Mas vou dar uma oportunidade. Quando eu jogui com ele era tipo novo no jogo. Então eu não sabia jogar com ele. Tipo não sabia que é que ele vazia. Ah lá. É muito difícil. Clicas um. Clicas um. Das mil e slash só disparas. E clicas no quadro. Sim. Sim, sim. Mas eu não. Tipo era mesmo novo no jogo. Literalmente. A Sarin é mais fácil. Já tenho disso. Eu aconselho-te a meteres Equinox para farmar Fox. Ele já o tem. Não, eu. Eu já tenho. Eu para farmar Fox não preciso disso. E já tenho usado isso. Só que. Ah. Quando as minhas lentes não são as melhores. Eu não tenho lua lentes como tu. Devias. É ir farmar. Eu tenho lua lentes prontas ali para fazer. Eu só não tenho as lentes. Tens dite lente. Dite lente. Dite lente. Segurei a lente. Totales. Já viste que o bot ainda não bugou? Sim. Ele ainda não bugou. Eu tenho estado a ouvir a música na boa. Eu não sei como vocês estão a ouvir na live. Eu estou. Ah. Na live não sei. Mas aqui no Discord estou a ouvir bem. Sim. Ele ainda não deu um lag sequer. Ok. 28k. Não está mal. E o que é que vais ajudar Neite então? Não sei. Estou para aqui a pensar. Tem de ser qualquer coisa desafiante. Eu se calhar trago o meu hidroide. Apesar que o meu hidroide não está especificamente para matar. Ok. Posso trazê-lo para matar mas. Isso vai fazer muito kill steal. E não tem necessidade. 616k. Aí. Caralho. Já começa. É pá. O safe está a ficar atrasado agora. Não. Olha ali. Na quantidade de kills. A quantidade de kills estava. Até aumentou o gap. Na quantidade de kills aumentou o gap. Por acaso. Pelo menos 20 arqueiros já cá acanto. Ai. Prepare-se. Prepare-se. Oh. Safe. Olha para atras. Sim. Puma. 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 Estás a receber Steel Fibers e Relíquias Lead A4 Estás a queixar do que? Tu estás em Dark Sector? Sabias? Isto é Dark Sector Sim, sim, isto é Dark Sector Estamos numa missão de corpos e isto é infestado Mas tem uma parte boa, sabes qual é? Os 40 mil créditos só de ficar aqui em 5 minutos e sair Não sabias? Não Entra, olha tem que ir abrir uma Venha já Eu vou, eu abro outra, eu abro aqui esta E não só vamos daqui a 2 horas, daqui a 20 minutos Quer dizer daqui a 2 horas não, mais 80 minutos, já voltam mais A ser mais 20 minutos, é Já, já passaste de metade, mais de metade E não só estou nível 330, fosca-se Isto agora aumenta muito mais rápido, isto vai aumentar agora, tipo, o rate, da mesma forma que o nível aumenta, o rate com que eles também salvem a velocidade a subir de nível também aumenta Elas vão subindo cada vez mais rápido Então agora é que eu vou adorar roubar armas ao pessoal, ó Então eles em 1 hora e 40 só subiram sensivelmente 200 níveis e de nada em 2 horas só sobem tipo 800 níveis, 800 15 mil, 16 mil 19000... não está mal 15000... está aceitável mas tenho que lhe pôr o blind rage Ficou blind rage a conversar outro Não, o meu corte está atado 19000... Não sei como é que está a dar tanto mas... It's a motherfucking hot Mas roubava as armas ali uns meninos Vem cá chicos, onde que dás? Estou aqui, ao lado do tito Está Thank you Ah, save A chance de calhar um energize é a 1 em 500 runs Pois, todos os energizes que eu tenho foi uma altura que eu fiz a hidrolis, estás a ver? Nem tinha, eu acho que eu tive 1 e vendi logo Sim, eu também era assim, senão já tinha o meu energize tipo a nível 3 Olha aí que ele vem aí Eu já vendi tipo 3 energizes assim tipo secos Tipo sem nada É um limbo Tirei-lhe, fiz a arbor strip e pipa Porque imagina, isso é 1 em 500 não é que tu disseste? 1 em 500 é 1 em 500, todos os que eu tinha e que tenho agora, houve uma altura que eu saquei tipo 5 seguidos 2 em 500 Já pensaram com o que é que vão lá à noite? Não Ah, é de longe Speed nova Speed nova, grande promessa Mas se calhar vão com o Valvão na mesma Não, não podes vir com o Valvão outra vez É a regra É a regra aqui da casa É a regra da casa Se não achas que eu não vinha com necros mecanics todos Ok Vinha com AFK mecanics e pronto Não, não Estão proibidos ficar na AFK Não, o necros é... É o que? O necros consegue... É andar com o desacredo Eu posso andar com... Nós estamos AFK Eu não vejo ninguém AFK Sim, ele está a dizer AFK no sentido literalmente que estás tipo alt-tab do jogo Eu estou a falar do alt-tab Não estou a falar da parada Não estou alt-tab, mas eu estou no meu telefone Sim Eu também estou no telefone e ao mesmo tempo estou a tomar atenção às cenas Não, eu literalmente estou a jogar, não estou a fazer nada Oh Só estou a jogar mesmo Eu só venho aqui buscar armas Volte para trás Boa pazarina Foda-se O que é que foi? O que é que a pazarina fez desta vez? O que é que é? É guarda-lindos? Então o que é que queres? Sempre é melhor que andarem um cão a correr a roubar estas bolas Só aconteceu uma vez Só aconteceu uma vez E depois o cão eventualmente morreu Só uma missão Foda-se Aconteceu-te uma missão e o cão amei as vezes Não achas? Mano, e se depois o cão eventualmente morreu Eventualmente Sim, ele morreu Na missão Sempre que não lhe deu e veio Olha a minha Spirex estou a testar, olha com a 3 destes níveis ainda está a funcionar a Spirex Com a 3 destes níveis ainda é duas balas sensivelmente Ah, eu não Eu é só apontar para ali e dizer assim Caboo! E o Chelsea pode considerar a E-Rank? Sim, sim, agora já é a E-Rank 7 e 48 capas É, está a dar o suficiente E eu estou a dar um dano engraçado com os dois da proteia ainda Com as artilharias Continua sempre a dar e se escala Não Não, não, não bate mais, bate mais de onde dá Eu, eu ativo aqui um Yep Por isso Para todos os Warframes nós trouxemos chambons Falta só eu dar uma aula especializada aos chicos De Lauban De Lauban De Lauban Mas está top Por exemplo Tu tens o Algoritch nisso não tens? Eu tenho a build exatamente igual a tua Então não precisavas estar a pedir a proteia que te meta Overshield Overshield 1 Porque as tuas habilidades já te dão Quanto mais energia gastares mais Overshield vais ter até os 1600 1000 e 500 Epá, eu passei meio segundo por causa em cima deste cuspo e já se foi o meu Overshield Hehehe Orazé A minha pazarina suíça e doce Hehehe Foi leve, estás a ver? Pois é E hoje vou jogar um bocado da The By The Light em mid chapter houve um update Há alguma coisa a dizer? Deve dizer não vais Endurance Não, eu disse que a noite provavelmente no máximo vou Head Lunge Não vou Endurance Eu sei Eu sei Já tinha dito Olha Dei 124 mil Com o meu Com o meu 2 Agora Por que é que o meu jogo decide brincar aos piores investidos? Hehehe Filha da puta Hehehe Hehehe De medo Isto é ainda lente, caralho Olha aqui, olha as artilharias Um brilhão, um brilhão, um brilhão, um brilhão, um brilhão Um brilhão, um brilhão, um brilhão Sabes vai que endas Filha da puta ultimately Que foco o gajo me deu É, é tão bom levar com o Hydroid Não é? Heee Heee TRABORAL Há, Ruddy Das bêm com habilidades do War frame, sempre diferentes Sim Aquilo é do Hydroid E vá lá, ele não ter mandado 1 nem o 4 já vais, com assarde Se ele ter mandado o 4 parece bem tudo fudido Eu não tava Eu podia estar no chão, as armas continuam a andar a tiro Como é que tu acha que há bocado de me ser feio? Não, mas tu viste ali as minhas artilharias durante aqueles segundos Brilhão, 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 era para aí 500 Era para aí 500, mas eu só pôs 4 Que eu contei as Sim, sim, por acaso, já O 4 estava a dar um dano completamente ridículo Logo aí estava a derretê-lo Perante elas é que não duram por exemplo Um já percebi a cena do Algorbich Ah, boa Ok Eu preciso ir para não buscar o Algorbich Ainda é os modos que eu estou mais preocupado, iam lá buscar Que acho que eu não tenho Ok Literalmente Não fiz nada até agora Queres falar disso? Eu sei que nem tem oito porcento do dano Hahahaha Então é, os dois chegam aqui Ainda bem É bom sinal Teoricamente A noite eu trago hidroide Já consegui Mas nem é meu que eu lhes fiz Hahahaha Tá quase, faltam 3 Já faltam 3 Vês, o gap aumentou outra vez Já estão nas 600 Vou fazer essas ultimas 3 Vês, o Teles Eu disse-te O gap está cada vez a aumentar mais Ah tá, mas isso eu já sei Às 3 horas Estava a dizer que ele já me estava a apanhar Hahahaha Não, não O Teles disse que ele está a te apanhar Quem? O Teles está a subir cada vez mais Não, não Ele não se apercebeu ainda Ele é burro Como eu disse Mano, cala a boca É verdade Ele falou sobre si E estou a pensar que ele estava a falar sobre essa Porque olha, se vier aqui à frente Isto acontece Como assim, ele estava-me a apanhar? Ainda está mais longe daquilo Porque ele inicialmente Ele tinha menos de 1000 E tu já tinhas 2800 Já tem quase 3000 Sim, mas isso é normal Esse já era o esperado Ele a mim vai-me a ultrapassar, não é? Eu cada vez também vou fazendo cada vez menos kills Eu já não estou a fazer tantas como estou a fazer Mas é, eu acho que isso é o O habitual Agora é aquela situação de contabilidade Em outras notícias ela é azul E.. Leonardo Tem novidade, te preocupaste de ir ao hospital E...pá, este game só sava dar 내일 Não dá pra fazer mais nada Estás a mesma merda man! Este gajo é o Roast Machine, é o partido do nome não é tipo da Dark, é Roast Machine. É o Roasting Machine, mais nada. Este gajo. Eu faço café cara. Oh mano. E olha o save para não perder, foi lá até comigo. E eu ali em paradigo, sem fazer nada. É isto não há insíduos como no Dead by the Light. Portanto não vale a pena estás parado. Olha para esta merda. Eu não faço nada. Eles aparecem caem, aparecem caem. Oi, está na altura de voltar para trás. Vou lá meter as granadas. Ah, save, tu estavas... Tu saibas que querias ou fazes uma fábina da ontem? Ya, se tiveres uma conta eu jogo contigo. Não, pergunto porque é que tu não compres o jogo, é barato? Quanto é que está? Ele custa acho que é 13, e desconto fica a 8. Eu já tu vejo isso. Oh que sei que... É nem vale a pena falar, sou pobre, nem sei que jogo é que estão a falar. Mas é caça... É muito difícil. É. Mas esse jogo é daqueles que sim, não é para estar sempre a jogar. Não percebi nada. Não percebi nada. É caçar fantasmas. Detetar fantasmas. Ah, não. Já, tens que basicamente descobrir qual é o tipo de fantasma que está dentro daquela casa. Ele vai fazendo coisas, o fantasma, dependendo do tipo de fantasma que está lá dentro, e tu vais conseguir detectá-lo. Tipo a partir dos comportamentos dele. Se ele é mais quietinho, se ele está sempre a tirar cenas, se ele é muito agressivo, se ele está sempre a aparecer. Man, ontem foi um meme do cara... Eu vi uns amigos meus que às vezes estavam a jogar isso, mano. Eles um dia apanharam um Oni. E um Revenant. Estava sempre. Todas as suas Revenants são os piores, mano. Dizes tu? Para mim é os Revenants e os Poltergeists, mano. Não, não, eu tenho mais medo dos Demons. O mais barato no momento é 10,64€ na Kinguin. Quanto? 10,64€. Ah. Fogo. Vê no Enemba e no Instante deve ser mais barato. No Instante deve ser mais barato, de certeza. Não, não. Há um site que vês logo todos. As coisas estão aí de site a site, foda-se. É só procura-as no Google. Eles também diziam, mas não sei o que. Dead White Elite é mais barato ali. Está no Overos, está no Overos e olha bem. Tem instante que eu vou jogar 4 e meio. Na Enemba, está esgotado. Também diziam que não sei o que. Dead White Elite é mais barato de comprar. É na Enemba, é na Kinguin, é na Kinguin, é na Enemba. Ontem eu jogo bugou tanto, mano. Mas o jogo tem novos upgrades, não é? Ouvi dizer, tem novos mapas. Tem um mapa novo. Tem um tipo de monstro. São todos iguais ainda? Não tem nada. Eles não são iguais. Espera aí. Tipo novos tipos. Saiu aquele da prisão. O Fantasma. Existe. Ouviste? E qual é? Espera o que? Um de cada vez. Saiu o mapa da prisão. Saiu mais alto o mapa depois disso? Sim. Uma casa. Foda-se. Sim, 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 sim. E qual é o novo tipo de monstro? Como é que ele se chama? Yokai e outro. Mas é o tipo-tipo, não é modelo. Modelo acho que ainda não sei a maneira. Mas o fato é que os mais novos saíram em Yokai e acho que foi outro. Por isso há mais. Eu só gosto quando tem bugou um fantasma por causa de ter o VR. Eu tava com a cabeça através de uma parede. E o fantasma matou-me através da parede. Tu estás o maluco do cara. Você vai jogar um jogo de terror VR. Dude, é tão fun! What? Eu já o experimentei mas foi o FNAF VR. Eu já o experimentei mas foi o FNAF VR. A cena é que aquilo não é um jogo de terror terror? Eu tô dentro do VR a brincar com ele? O que? É literalmente a correr a volta de um carro? Mas é... mas está a brincar. Mas é VR chato ou é Phasmophobia? Phasma? Eu já o joguei mas foi VR no... FNAF VR. Isso sim. FNAF VR, o que? O que? FNAF VR. Ok. Mas pronto. O Phasmophobia não é nada assustador nem VR. Pelo contrário, acho que retira o elemento de assustador. Menos quando estás a correr. Eu gosto de sênio que o jogo é imersivo. O Phasmophobia. E agora há um criador que criou o jogo que é a continuação. O Phasma 5 e tu detectas quem é o fantasma e saias. Há o outro é a fazer exorcismo ao fantasma. Chama-se Ghost Hunters, não? Acho que é, é. Já vi, já vi. É só pena que não tem VR. Eu curtei era de jogar VRS, mas o pessoal se o pessoal tivesse. Mas sem nada do VRS é que não há muita coisa. Ai, não, não há. Do jeito não há, só há TTT. TTT. E isso fica fraco se não tiveres várias pessoas. TTT. I don't seek. Murder. I don't seek. Ah, o murder é o mais estúpido. Murder é muito bom, mano. É estúpido, comprimidos é estúpido. Comprimidos é muito bom. É estúpido. Porquê? Porque tu sabes logo quem é. É literalmente estás de joelhos a pedir que ele não te foda a cara. Não. É. Tens nomes, tens nomes tipo... À toa. É a mesma coisa que estás Among Us com o pessoal, mano. Tipo Among Us, quando eu jogava Among Us com os amigos meus, a gente estava todos múte e só falávamos na altura da reunião. Mas isso é normal. Mais nada. Então, ali no... Também dás múte e só tens o proximity chat. Também. Mais nada. É uma manga já não dá para jogar. É demasiado fácil. Mas por exemplo, tu no Murder do Garris Mod também tens o proximity chat também só. Não sei lá. Eu nunca utilizo. Pois. Pois não. Tens o chat do Garris Mod normal que aquilo é só por proximity no Murder. Tipo, não é toda a gente cold. Não. A única coisa que eu gosto lá é pro-punt. Ponto. Pro-punt também é muito bom. Eu tenho um que é tipo atirar. É tipo jogo da batata quente. Que é atirar-se uma bola quando isso é muito bom também. Para jogar com amigos. Eu já jogoi isso. Sozinho, sem amigos. Como assim? Eita aí, micho é bom isso. Já jogámos na post-terror, na kill, já jogámos muita coisa. Eu só nunca entendi muito bem o TTT. Nunca já joguei muito TTT. É, Travel Interest Town. É um... É como o Murder basicamente. Ah é? Yeah. Há um gajo ou dois, dependendo do número de players. Que eu tenho que matar os outros. E os outros não me podem matar. Tens que tipo... Tens que finge... Tens que finge... Sim. Tu matas. O terrorista mata. E os outros tem que descobrir quem é que é o terrorista. Antes que o terrorista mate o seu sino para ganhar. É tipo os jogos dos espectadores dos outros. É literalmente a manga-se. Duas horas. Morinha. Acho que... Nem sequer repararam o que é que se eu drop. Não. Quickening. Wala. Já tenho tantos desses. Ao menos isso agora é melhor do que o Berserker. Berserker pode ir para o lixo. Ah, o Berserker podes o deixar. Não se vêm lá de lembrar. A expressão, o Berserker levou tanto nerf que agora é horrível. Quickening ou o prêmio de ferir isso é melhor. Apesar que eu prefiro Quickening. Eu não vou explicar. Eu vou me dar um documentário. Que... ... É... Não é bacana? Sim Vou meter um documentário What? Estava recente? Deixa-me ir a Disney meter um comentário Ah, e os buffs Supostamente massivos que deram ao Trickster Que parece mais um nerd Ah, o Trickster? Sim, aquele levou, supostamente Buffs até dizer chega Só que acaba a gente a dizer que aqueles buffs parecem mais nerds Isto é porque são burros, não sabem A ver Ah pá, eu... São pessoas como tu, não sabem o jogo que se sente Ué, eu sinto sincero, o Trickster é o das adagas, não é? O problema é que não é tipo... Sim, é aquele das adagas pequeninas, é Esse é dos killers mais fracos do jogo O salvozinho de partidas é dos mais fracos Eu não o achei fraco Para ser sincero É, se tu te soubeses desviar, ele é fraco É saber desviar, não é? É difícil saber desviar se os jogadores saberem o que é que está a fazer, sabes? Sim, mas isso é todos os killers Todos os killers, se o gajo saber o que é que está a fazer da vida dele Não te esqueças que ele não fica ali a fazer charge como fica por exemplo da Antras Sim, mas também perde speed Ah pá, ele perde speed, mas dependente das perks que ele tiver Olha, que ele pode ter uma perk em que tu ficas a chear Cada vez que lhe acerta Não, não, ele não tem nenhuma Não, se estivés a dizer não Ele não tem nenhum add-on que lhe aumenta o speed na cena das facas Não, não, não estou a dizer Se estiver a escala um vermelho E é 4.5 Sim, mas eu não estou a falar disso Estou a falar das perks em si Perks de outros assassinos É que ali pode resultar muitíssimo bem, não é? Agora, eles já faziam era qualquer coisa acerca da porca Até o True Talent não curtiu do Trickster, não é? True Talent não gostou do Trickster Pica das Galáxias Ah sim, mas ele... Pica das Galáxias é uma pessoa que sabe Muitas gente não gostou Muitos contatos discretos não gostaram do... Quando eu disse True Talent digo o 12 e digo o Otz Darbar Muitos deles... Atenção, atenção... No máximo, no máximo Assim de aspectos positivos, tive feedback positivo foi mais o Otz O Otz Darbar até... Tipo ficou indiferente, mais ou menos Que puta Tipo o Otz Darbar ainda ficou naquela, tipo mais ou menos Ok, isto matou-me passado só tipo 1 minuto Hehehehe O que? É gosma Demorou para caraca para me matar? Então tu tens resistência à venda Porque imagina, eles... Ok, eles diminuíram a quantidade de facas supostamente precisas para dar 1 de dano a um gajo, a um survivor Passaram de... De 8 para 5 Sim Mas reduziram de 12 a quantidade de facas, agora tens 44 Tu já tens demasiadas facas mano Pois, as facas sim Sim, as facas já são demasiadas É que dá para lançar as facas todas na virada, sabes? A quantidade... Sim, eu sei, é por isso que eu digo A quantidade de facas é completamente estúpida Que ele tem E ainda tem addons que lhe aumentam ainda mais a quantidade Sim, agora imagina, vês um survival à tua frente Jogas as adagas todas que tens no bolso e mais alguma Mas não é assim tão fácil como a situação pinta de acertar as facas As adagas As adagas têm um travel time também Se o survivor andar aos zigzags não é assim tão fácil de acertar Mas se as mandares todas de uma virada elas vão para todo aquele lado Sim, mas isso é só com o main event E com o main event precisas de acertar facas antes Então Ou seja, se tu não acertares tu não tens main event Eu acho que... Eu acho que o que puseram... Sabes o que é que acima de tudo eles não gostaram e estão a dizer que parece mais um nerd Foi o laceration time O laceration time é... Ao fim de um tempo Imagina, vamos imaginar que tu tens as 5 facas A próxima que levas é... Vais levar um de dano Vai te ferir A próxima que levares Mas se não levares nenhuma Durante um certo tempo O laceration meter Tipo... Começa a descer Mas isso é normal E se estivés a correr Deixa o dobro do tempo mais rápido Mas isso é normal Eles reduziram o tempo também disso A uma quantidade estúpida Antigamente era 20 segundos que estivés a correr Agora Se não levares durante 10 segundos uma faca Tipo... Começa a descer ainda mais rápido Isto também é boa coisa Porque o gajo quando acerta facas Ele vai literalmente meter-se atrás dele Sim, sim Mas imaginares Estás dentro de uma main building Que tens uma janela completamente overwhelming E que o killer é obrigado a partir uma porta O trickster não tem nenhuma forma de partir portas instantaneamente Como o Oni Ou como outros killers Então mas estás à espera de que um... O Oni parte portas instantaneamente Sim, mas olha a diferença O Oni é um demónio O Oni é o killer mais agressivo do jogo É um demónio Sim Não é um ser humano O trickster é inspirado na vida real mesmo Tipo... Não tem nada a ver Não vais dizer a cena de... O Nemesis tem 4.6 de speed por causa da aparência dele Não Não vais dizer isso É porque é uma mutação Já foste ver os filmes Do Resident Evil Sim... Ele é burro Não, estou-te a perguntar se já viste algum filme O Nemesis é uma maquina Não é uma maquina É... Pronto... É uma arma biológica Também não é uma arma biológica O Nemesis é uma arma biológica Tu sabes quem é que é... Não é... É um truck Tipo... Eu... Tu não viste o Resident Evil Não... Eu vi... Eu vi os jogos Não... Não... Vai lá ver o Resident Evil mesmo É que ele aparece E tu vais entender Literalmente Porque é que ele tem aquele movement speed E não é assim tão forte quanto isso Sim... Sim... Mas... Por questões de balanceamento de jogo É pá... Não é lá a melhor coisa de sempre Não... Desculpa... O personagem está balanceado Nesse aspecto A única coisa que eu disse E é a realidade É... Não és bonito cheque Os três... Os três... Zombies... São... O que fazem o personagem... Abusivamente forte Pá... E venha cá quem vier Eu tenho o personagem... Depende do NRG... Tens de ter sorte... É que de uma pique... Depende do bocado da tua sorte... Os Zombies podem estar em posições completamente... Com os Zombies não... Com os Zombies tu não precisas... Com os Zombies tu não precisas... Tu com os Zombies tu não precisas... Tu com os Zombies tu não precisas ter sorte... Os Zombies estiverem num campo aberto... Não fazem nada... Literalmente... Eles não precisam fazer nada... Eles só precisam levantar os braços... É o suficiente... Para quem está a jogar com eles... Sim... Mas os Zombies também... Podem ser usados... Para cobrir geradores... Para cobrir... Doorways... E essas coisas todas... É pá... Arkane Resistance... Ser útil... Estás a nível 2... Mas ser útil... É que eu levo um peido de um drone... E morro mano... É literalmente o que me está a acontecer... Eu levo um peido de um drone... A realidade ali é... O que faz o personagem ser mesmo bastante OP... É aquela brincadeira dos Zombies... E a personagem não é punida que chega... Por falhar um ataque antes... Literalmente... Não é que é punida o suficiente... Sim... A Antra se é bastante punida por falhar uma chance... Pá mas a Antra se tu não pagas para a ter... O Trickster... O Trickster... Também é bastante punido... Por falhar habilidades... Por falhar as facas... E agora vai ser mais punida... É muito difícil tu falhas as 44... Sim... Sim... Mas... Se perderes o gajo de vista... Por causa do... Por exemplo... O Macmillan State... Olha... Dou-te logo assim um exemplo... O main building... Sabes qual é? O main building não é assim propriamente grande... Então para isso... Quem joga Trister... Comete a porcaria do mapa... Olha... Eu agradeci ao Lauban... Que com os nervos... Não andasse a mandar setinhas... Posso... Enquanto eu estou a disparar... Para a merda dos malca... É só um pedido simples... Por exemplo... E essa cena de pagar... Não faz muito sentido... Porque a maioria dos killers... Não estão assim... Muito meta quanto isso... E não serve muito... Pá... Vamos ver... Vamos ver... Tu só jogas Dead by Daylight... Graças a... Tu só jogas Dead by Daylight... Graças a quem compras DLCs... Pink... Ghostface... Hum... Piramidade... Piramidade é bom... Sim... Bom? Sim... É bom... Mas é muito... Também é como os outros... É muito bonito... Se falhas as habilidades rendes também... É... Por isso é que tu não mandas as fake... Sim... Dá para fazer isso... Lá está... Isso é uma cena boa... Que dá para fazer... Não dá para fazer muito bem com os outros... Eu acho que... Acho que não vale a pena... Estarmos a falar desse assunto... Porque olha... Eu tenho a Pig... O tito tem a Pig... Acerca da Pig... Eu posso falar... Mas a Pig... Mas a Pig... Não é dos mais fortes... Não... A Pig é dos mais fracos mesmo... Sim... A Pig é dos killers... Mais fracos do jogo... Mas... O Myers... Tu dependes completamente... Dead ones para jogar com ele... Porque o Myers... Literalmente... É um M1 Killer... Que dá-se tal... Sim... Mas olha... É só esconderes durante 1 minuto... Quando ele está a ter 3... Mas ele dá 1 shot... É uma tarefa muito difícil... Mas ele dá 1 shot... Sim... No máximo... Aproveitas isso uma vez... Dás down a 1 pessoa... Num jogo todo... Agora... Olha uma Pig... Olha uma Pig... Não é? Que a única coisa que ela tem... Atualmente... Que posso dizer que é bom... É quando se... Foda-se... Foda-se... Ela dá um horror... É decentemente... Não é bom... É decentemente o quê? É... Pergunta ao Tito... Conta lá a ele... Aquilo é muito bom... Para dar... Aquilo para dar Mindgames... É decente... Aquilo dá-se para o Mindgames... A Pig... Está a dizer que a Pig... Quando está abaixa... Quando está abaixa... Quando está abaixa... Ela começa a correr... Existe um truque... De mandar um 180... Bem rápido... Com a Pig... Certo? O quê? Existe um truque... Com a Pig... Em que tu consegues... Dar-se para um lado... E fazer 180... Para outros... Bem rápido... Esse ataque dela... É bueda mau... Eu não estou... Não não... Desculpa... Não é bueda bom... É decente... Isso tu não tens razão... O ataque dela... O ataque dela é muito bom... O ataque dela é muito bom... Aquele ataque é que é difícil de usar... Mas literalmente... Literalmente... Consegues dar charge para a esquerda... E virar-te logo instantaneamente... Para a direita... Olha... As traps... As traps... As traps... As traps tu metes na cabeça... Do... Do... Do Survivals... Isso pode esquecer... Um bocadinho de buff... Opa... Eu não digo buff... Mas pelo menos o tempo... Não... O tempo... Só o tempo... Só precisava de ter o tempo... Sim... O tempo... É tipo... É estúpido... O timer só começar... Quando o gerador... Não... Ele quer que mostre o tempo... Para o killer... Ah sim... Acho que isso antigamente havia... Ou então... Por exemplo... Ou então... Por exemplo... Tu agarras... Ao início do jogo... Escolhes onde é que é a chave... Ponto... Tu tens uma noção de onde é que é... Porque tu já és fragilizado o suficiente... Isso é random... Isso é qualquer um... É random... A play também é random... A play também depende um bocado da NRG... Tipo... De onde as fontes... Calham... Se as fontes... Calham em sítios... Completamente awkward... Tipo... Nas pontas do mapa... Onde não há geradores... Também... Ardei um bocadinho para ele... Ah é... Há cenas que eu... Ah pá... Fico a olhar para a Pig... Foi um personagem... Foi um personagem... Mas não... Isto das traps... Ok... Tens razão... Mas a habilidade dela... Não tens nada razão... Aquela é uma habilidade mais forte do jogo... Olha... A habilidade é muito boa para Mindgames... Sim... O Dash... Mindgames... Não é só Mindgames... É para tudo... Anda cá... Aquilo é tipo... Aquilo é tipo... Aiii... Aiii... Daí... Ó Chigres... Caralho... Levas-te a radiação moço... Ia... Só que a Pig é preciso... É tipo... Para fazê-la funcionar... É preciso teres muita experiência... É tipo... Já que eu disse... A habilidade dela é boa... Mas o Tails ainda não sabe usar bem aquilo... Por isso... É... Opa... Eu para mim... Eu para mim... O personagem... Está fraco demais... Não está fraco... A tua testa é que... É começar a aprender a jogar com aquilo... Não... A personagem está fraquinha... Está fraquinha... Já foi... Já foi mais forte... E não... Ontem vi o rei do melhor killer... A jogar de Pig... Uns 5 jogos seguidos... É o melhor killer... Não... É o melhor porque ele sabe jogar com as personagens... Ele se já praticou com elas... Ele sabe... Eu por exemplo... Não pode ver uma pessoa que não sabe jogar com a personagem... E dizer que ela é uma merda... Desculpa... Não estou a dizer que ela é uma merda... Estou a dizer que ela está fraca... É completamente diferente... Ela não está fraca... É bem... Já foi mais... Mano... Estou a dizer tipo... É... Quando se fala em questão de forte ou de fraco... É... É a questão da facilidade de jogar contra... A Pig não é propriamente difícil de jogar contra... Tirando a parte dos mind games do poder dela... Mas ela é basicamente um killer... Que anda atrás de ti com um mouse one... Literalmente... É um trapper... É um trapper sem trappes... Não... E que tem um launch... Trappes até tem... Mas... Sim... As trappes pronto... Não te avisa a ti... Por exemplo... Podia ter... Uma das coisas que podiam pôr... Até podiam deixar as armadilhas na mesma situação... Mas que avisasse o trapper... Qual é o sitio da chave... Estás a perceber a ideia? Olha... Olha... Mas a cena da chave é diferente para todos... Eu sei... Mas podia avisar de alguma maneira... Mas isso não faz sentido... Não podia... Porque imagina... O... O... Tu quando estás a tentar tirar o capacete de survivor... A trap da Pig da cabeça... Pode resultar à primeira... Como pode não resultar à terceira... Errada-me... Não faz sentido... Porque é que ele tem a ver com a sorte... Por exemplo... Se alguém tiver uma cena de sorte... Mais chance de sair à primeira... Ah é? Sim... Numa máquina pode resultar a um... E no outro não pode... Portanto... Eleitoralmente random... Não existe o correto... É... A quantidade de sorte... De sorte... É como se... Ele fosse tipo... Minha frente... O problema... Eu acho que os... Os buffs de sorte funcionam contra a Pig... Não é? Para tirar a... Sim... Sim... Funcionam... Porque ele... Aquilo é legit sorte... Obrigado Dexy... Imagina... Levas tipo... Quatro cenas de salty lips... Para aumentar consideravelmente a sorte... Imagina... Nunca vai acontecer isso... Ninguém sabe quem é que está a jogar contra... Pois pois... Mas imagina num custom... Isso acontecer... Tipo... Quatro cenas de salty lips de sorte... É isso e... Não dá conta... Os... Os killers são... São bons... O problema é aprenderes... O skill ceiling deles... É como o lol... Eu... Por exemplo... Eu gostava de aprender a jogar com o... Não, 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 não... Não... No lol há... As champions... Que tomem-me uma completa batata... Mas depois tem skill ceiling... Eu gostava de aprender a jogar com o trapper... Eu gostava de aprender a jogar com o trapper... Mas é impossível jogar com aquele personagem atualmente... Mas... Mas por exemplo... Vamos imaginar... Desta cena do True Talent... O True Talent se calhar... Ok... Vamos imaginar... O gajo usa 80% da sua capacidade para ganhar um jogo de PIG. Vamos imaginar, o gajo usou 80% do conhecimento que sabe do jogo. Estás a ver? Tipo, esforçou, pronto, 80% de esforço. Há Killers, que se calhar o True Talent se jogasse num Killer que é considerado meta, não usava nem sequer 40% do esforço para ganhar o jogo. Tá bem, mas isso é que eu estou a dizer, é preciso skill-sealing. Sim, lá está. Então, mas é isso que eu estou a dizer, não me estás ao contrário, estou a dizer que tu precisas de aprender a personagem. É por isso que os Killers têm a sua distinção entre quem está mais forte e quem está mais fraca. Mas ela não é fraca, simplesmente precisas de aprender, não é nada. Sim, ela precisa de uns melhoramentos. Não precisa muito. Se não é porque lá está, é as Traps mano, as Traps elas não são... Mas as Traps é só para perder tempo, não é para mais nada. Não serve para matar. Eu se matei um gajo até hoje com as Traps foi demais e matei porque o gajo foi a passar a porta. Sim, porque se apanhar gajo que já sabe o que é que a Pig faz, trolam com ela a torta e direito. É a mesma coisa para quem está a começar a jogar de Nurse. Eu não estou a começar a jogar, eu estou à espera do Rank Reset para jogar de Nurse. Eu de Nurse, é pá, não estou preocupado porque é assim. O primeiro jogo é doloroso, o segundo jogo é um bocadinho menos doloroso. Ou o terceiro jogo... Basta teres um gajo a trolar... Basta teres um gajo chamado de safe. Basta só um gajo chamado de safe, começar a trolar contigo que tu aprendes logo. Mas isso não é bem assim porque se não toda a gente jogava de Nurse. Só dois jogos... É mais fácil que aquilo que tu pensas. Agora não... É assim. Eu já joguei com ela. Mas é mais fácil que aquilo que tu pensas. Estou a falar sério. Não, não, não. Eu lembro-me quando a Nurse estava completamente estúpida. Ela está estúpida agora. Só vem jogar com ela. Mas não sei se o Tito se lembra de quando a Nurse tinha 5 blinks. E depois eles nerfaram isso, obviamente. Mas a Nurse antigamente tinha 5 blinks. A Nurse por exemplo em alguns mapas quem me dera a me tê-la. Se eu soubesse que ia ser aquele mapa estás a ver? Por acaso... Mas isso dá para tu escolheres o mapa? Dá mas... É pá eu utilizo os blinks. Que eu discordo. Não devia ser uma mecânica do jogo que tu escolheres o mapa. Não devia. E se fores bem a ver não é bem uma mecânica do jogo porque... Sim faz parte do jogo. É uma mecânica portanto faz parte do jogo. Não por exemplo se eu puser a cena que gostava que fosse aquele mapa em especifico. E os survivors põe um... Cada um deles mete para um mapa em especifico. Estás a ver? Todos diferentes uns dos outros. Aquilo pois acho que deve ser fácil... Se era só survivors bem toxicos a escolher Haddonfield. E elevar balanced landing e a experiência não é muito engraçada. Acredita? Eu fui para lá do Rave. A experiência não é muito engraçada quando tens um survivor diferente em Haddonfield. 4 lanternas e 4 balanced landings. Não é uma experiência muito gira. De chegar contra. Vais querer sair do jogo. Literalmente. Eu nunca saio do jogo por isso. Sim sim. Pois. Não te vais divertir muito. Pronto. Eu acabo sempre por me divertir. Agora com Andor Dance é que não vale a pena estar a jogar. Não te divertes. Contra 4 pegueis survey with friends a ser tóxicos. Ok. Ele levar 4 lanternas para Haddonfield e 4 balanced landings. Porque Haddonfield tu dás proc ao balanced landings onde tu queres. Quase. Tipo é muito pouco sítio. Tu não stackas o teu... Tu atiras de qualquer telhado daquele mapa. E mesmo das escadas da House of Fun. Que é aquela casa que tem uma basement. 1.261.000 damage. Chiii. Caraca. Já começou. Então já estamos quase no fim da missão. Pois. Ele não chegou aqui e eu não fiz nada o jogo todo. Ao ponto que eu já estou a ver Naruto. Mas por exemplo eu... Eu agora o próximo killer que eu estou prestes a comprar é... É o Blight. Vou aprender a jogar de Blight. Blight? Blight sim. É... Eu tenho aquilo em português. Eu tenho aquilo em português. Mas é um killer que corre contra as paredes. Ah já sei qual é. Já sei qual é. Já sei. E esse killer pelo que dizem é extremamente difícil de jogar. E eu concordo. Nem qualquer um que joga de Blight. 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 Estou a dizer. Oi olha aí. Bem ele outra vez. Que é onde guarda. Biuuu. Biuuu. Não está a correr mal. Não morremos poucas vezes. Não morrestes. Triste ao chão só. Sim sim. Não só caímos ao chão. Sim. Ainda não. Ninguém precisou de fazer rival. Eu se por acaso deixar de falar há muito tempo. Comecem a chamar para mim. Se não é sinal que eu adormecei. Não. Eu no início da missão. Lá após 70 minutos. Também estava assim. Eu de 50 a 70 minutos. Eu estava a dormir um bocado. Não. Mas é que eu tenho a cadeira engostada para trás. Está a desencosta. Ah. Então isso é pedir para dormir. Quase. Pensa. O meu corte já está a dar. Neste momento. 8000. E depois é sempre. 813. 813. 813. São os gays a sangrar. E o meu corte já está com 6 milhões de experiências. Ah pá. Eu estou na boa. Quanto mais nível ele tem. Melhor para mim. Olha mais uma stance. Fernanda, oi que estou na boa. Ai caraca. É o quê? Ah é. Eu vou fazer brincadeiras mal gosto. Vite 6. Vite 7000. Vite 6. Vite 7000. Vite 7000. Hum está mal. Tinhas mais nada para fazer? Tinhas de pôr essas armas a taparem uma visão? Alô, The Master! Mas só agora é que eu reparei uma coisa. O polite tem seis dedos. Na mão. Eu só reparei depois de algum tempo. Foi haver uma live do Otz e foi o gajo que disse. Com uma piada. Porque até então eu nunca tinha reparado que o polite tinha seis dedos na mão. Mas tu podes meter as tuas traps ali? É que estou a passar. Oi! Oh Chiggs, acorda, caralho! Já fui, já fui. É, mas temos que gritar, senão o Chiggs aqui por cá está dormindo na cadeira. É que fico sem mesmo cara de quem vai dormir. Aqui um bocadinho. E não é? Fico quase sentado na cadeira a dormir. Não era a primeira nem a última vez. Eu estou a jogar uma tower defense. Fala assim. Olha, eu estou a jogar warframe literalmente. Eu não... Eu não estou a jogar warframe. Quase ou a impressão minha? Pois... De um lado eles não passam. Pois, eu aí tinha posto uma bolinha, mas já vi que não vale a pena. Não, eu tenho 20 e tal metros. Eu estava a ganhar quilos a partir desse lado. Ah, pronto, eu tenho a sair daqui. F***-se. Espera aí. Deixa-te para ali e já me ti no outro sítio. Ah, pronto. É, sai dali, uma frente. Sabe que eu não tenho problema com isso. Se eu posso, cara, é fica aí. Oh, agora sou obrigado a sair dali, vês? Espera. Um troco, eu acho que eu meto lá uma bolinha. Vou aumentar... Vou abrir uma cápsula. Estou a fazer o jeito. Estou a fazer o jeito. Obrigado, já estou com o jeito de vídeo. Estava a tower defense. Estou bem, estamos a fazer 3 horas de sillpat survival. Já fizeste uma vez com a gente, lembras? A regra é não trazer sempre o mesmo warframe. Então eu trouxe a Chaco. O Tito trouxe a Sarin. O Chico está a trazer o Laoban. E o Seif está a trazer a Protea. Tem sido engraçado. Ainda não morremos uma única vez. Caímos ao chão. Pronto, já é óbvio. Mas ninguém morreu, morreu. Ninguém precisa de Arrivain. Estou a fazer teste a esta build. Mas a teoria está a correr bem. Eles estão a spawnar atrás. Está até lá para a BobaLiga. Estão a spawnar aqui atrás. E agora a spawnar aí já tem uma bomba. E agora a spawnar aí já tem uma bomba. LOL. Bah, ainda hoje te vai ajudar os Chicos a tratar do dele. O gajo estava um bocado teimoso. Foda-se, estava a nível 5. Mas mamou-se bem. E agora é que há uma nova que me reveste a build. Mas ainda não está a build toda feita, sequer. Não, mas só aquele bocadinho já dá muito. É meter o escudo de Volt e disparar através dela e está feito. Sim. Boa Panzerina. Não foi a minha, de certeza. Não foi a da safe, estando ali de um lado para o outro. Boa Panzerina. Boa Panzerina está aqui quietinha. Olha, o Resistance foi útil. Foda-se. Bloqueou uma toxina. Ai, 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 um cusco. Ai, ai. A minha vida, Zé. Qual vida? Eu já fiquei sem escudo, era o meu oberchil. Era uma vez, o meu oberchil. Agora eu já tenho outra vez. de cerca de 24H pessoas em Idaho presente. Tá bonito isto, ou está. Não sai do sito, mano. Deixa eu estar com a Tito também. Não tivesse saído do sito. Penso que eu denquei o 27..... E aí vem ele E aí vem ele Ó agora é o modo Valkyrie E aí dá para ver ali as gajas Pium 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 E aí 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 Olha o Resistance foi útil de novo. Que foi bloco? O que passa amor? Que foi? Olha o Arcane Resistance foi útil de novo. O que passa amor? O que passa amor? Que foi? Que foi? 33 capas 32 33 já tinha de vir não podia não podia ter feito outra coisa chega aqui manda uma bombita tá com medo que eu te apanho aqui o que eu estou a perguntar se estás com medo que eu te apanho no dano não não quero saber disso para alguma coisa pronto quero saber disso para nada é que só já falta meia hora acho eu já é 98 minutos agora vou ser mais preciso olhe olhe está tudo está tudo altavo é o clube do altavo é o clube do altavo aqui eu já não estou a fecapa desde que comecei a missão o chique estava a meter bolas não estava altavo está bem eu tenho dois monitores não preciso de altavo e aí e aí isso é flex o que isso é flex o que não não é flex e aí caralho no minuto principal tem o jogo no segundo tem nada de poder é flex e não vou comprar um terceiro e aí a mano não flex deste gajo mano é de se pensar imagina nem poder jogar o jogo em 1080 não é sério aí caralho jogar em 1080 não não estás puta a qualidade que tu tinhas no outro dia jesus aí caralho eu não estou a falar dos gráficos eu jogo os gráficos no mísseis eu estou a falar na resolução não estou a falar dos gráficos ah na resolução eu jogo 7 strats de 4 oh samurai depende do que é que tu é mais engraçado isso é hábito do outro jogo não mas mata-te jogo Valorant jogo dead by the light ok uma coisa é Valorant e fps uma coisa é este jogo jogo eu jogo Warframe em 4x3 jogo Valorant em 4x3 vamos esticar o jogo de forma que tudo é feio tudo que é gordo dead by the light 4x3 eu jogo tudo em 4x3 oh meu deus já viste o meu dbds 3 strats tu nem já viste estou a fudido com esse eles só discutem o gajo faz uma barbaridade de jogar todos os jogos de 4x3 para isso compra o macintosh e joga nisso é muito foda-se que caraca o beastack aposentoso tem que ser alguém no lugar dele é imperante deixa vir cá para cima com o aposento do beastack o tito é o sucessor do beastack tio chico é o sucessor que sabe que estou a brincar hahaha oh master oh master essa foi top eu nem quero ver o que é que ele disse essa foi top ai caraca babada ei ta a barreir o chão aquele então o chão já ta limpo chico eu já barrei aqui eu já barrei aqui eu já barrei aqui não precisas barrer de novo mas parece que alguém tem a maquina do tempo hahaha oh tutelos diz estás a falhar no teu jogo estou mas sim ficou o preço em 2007 diz pode ser que gostam de jogarem de 6 por 9 o tower defense está a falhar até mas queres que eu vá para aquela porta fazer o que é estou sempre chegando e manda-me uma postulada ali para o meio é foder o trabalho é um gajo ah sim não me sinto útil então pronto deixa de ficar ai 6 podes sair dai não eu só ainda estou a dar 35.000 tem alguém que falta shield aqui na equipa falta os cheats falta o tito ah já ta falta um dispenser aqui falta matar este gajo que me está a roubar eu não me parasito e queximos e ninguém me mata quem está-me ali a cegar a energia toda eu com 300 energia olha porque é que eu só tenho 50 não mas isto é para mudar de sitos não como assim eu só estou aqui a frente vamos por aqui no sito dos afk pronto caralho 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 foste ver onde é que eles são de celos caralho 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 . 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 Bem parece que já não estão presos em 2007. Deve ser pra lá 1980... 1990... Imagina que querias jogas em 16xNUB? Jura, compra um Macintosh e joga no Macintosh aca está um isso? Vou jogar num 16xNUB... Se a作 que devíamos esterma coisa contigo a forma de est underside. Gosto de jogar num 16xNUB. Só falta dizer que gosta de jogar com o Bloom ativo, no máximo. Diz lá que gosta de jogar com o Bloom também. Ah, eu gosto de jogar com o Bloom em todos os jogos. Tenho Bloom ativo em todos os jogos. Tu só estás a fazer pouco de ti próprio, rapaz. Diz lá que jogas com o Bloom também dos jogos. Eu jogo. Com tudo ligado. Eu jogo um bocado de Bloom. É, vocês são sérios. Então tu és o retardado neste momento. Mano, como é que... Como é que tens deficiência mental? Tu, literalmente, tens deficiência mental. Para jogar todos os jogos a 4x3. Fusca-se. Preferia partir o meu computador e não voltar a jogar. O orgulho deste gajo. A sério? Não é orgulho. Simplesmente os jogos atualmente. Tipo, eles esforçam-se para pôr os jogos com boa qualidade. E razoavelmente o desempenho, não é? E este gajo dá a Butcher. Sim. Tipo, vou te lixar. Os jogos é uma arte. Não é uma coisa para destruir. Fusca-se, rapaz. Não, eu não estou a destruir. Vai, tá? Sim, senhora. E os jogos de história tipos exclusivos e isso, eu jogo com eles no máximo. Quando estou na PSI, eu jogo com o cara rico. Ah, mas depois o Warframe, que é um jogo bonito, mete-me um cara mais feio. Sim, o Warframe é um jogo bonito, mas eu não... Quer dizer, eu vou estar... Eu quero desempenho acima de... De beleza. Tu consegues desempenho com 10x9. Isso não tem nada a ver. 10x9? Sim. Ou 16x9? Isso. Ah. Mas não é que... Imagina, eu fico... Eu literalmente fico com dores de cabeça ao usar o Bloom, mano. Eu não consigo. O Bloom do Warframe é simplesmente demasiado forte. Uma coisa é meter ao máximo. Uma coisa é meter aquilo equilibrado. Não é desligar-lo totalmente. O Bloom do Warframe é uma coisa que eu fico cheio de dores de cabeça... É, vai jogar com o Bloom do Arc e depois diz-me qual é que dá dores de cabeça. Ah, qual que é? Qual que é? Nem precisas de ir muito longe. O Bloom do Rust. O Bloom do Rust. É o sublime. É o do Rust. O do Arc é o pior de todos, mano. Sim, sim. Estás no bioma da neve é que ele cega-te os olhos. Eu sei. Mas o que eu estou a querer dizer é que nem precisas de ir muito longe. Tipo, só o do Rust já faz tragos. Imagina. E eu jogo com o Bloom. Percebes? Também. O Arc diminuiu um bocadinho. O Arc é abusado. Eu no Arc não consigo bombá-lo. Se quer, estás a ver? Não consigo bombar a fazer... No Arc também não consigo ter gráficos maiores que eu tenho. A cena no Arc é que o Bloom literalmente dá-te blind aos olhos. Não vejo nada. Mas eu não consigo. Eu não consigo. O Warframe eu fico cheio de dor de cabeça ao fim de 20 minutos a jogar. Isso é falso. Comparado com o Arc, o Warframe ele leva até de eixo. Chega. Eu consigo jogar com os gráficos do Warframe no alto. Provavelmente. E tenho. E já joguei. Só que os gráficos fazem-me dor de cabeça, mano. Para isso não jogas. Desliga o computador e não jogas. LOL. Não, mano. É muita vibração da câmera. É muita luminosidade. A vibração tu consegues desligar. O resto não é preciso de nada. Acho que não é preciso de cabeça, mano. Como assim? Como assim? De nós jogos. Que porque eu não gosto de Bloom agora não vou poder jogar jogos? Não. É mais porque tu estás botchado ao jogo todo. Como assim? Não. A qualidade das texturas sempre que eu posso aumento sempre. Codinho. Também não jogo. Deixa-me ter um modelo de todo esticado. Mas isso é preferência minha. Eu gosto de jogar jogos em 4x3. Qual é o problema? Mas agora. Qualidade de texturas. Mas isso eu também não tenho no baixo baixo baixo. E nem sou aqueles psicopatas que tiram as texturas aos jogos. Que há gais suficientes psicopatas para isso. Isso é um psicopata. Agora. Eu não mano. Eu tenho as texturas sempre assim um bocadinho mais ou menos. Até porque as texturas até estão mais ou menos. Para mim. Não estão tipo no máximo. Mas estão bacanas as texturas. As minhas texturas não estão tipo a puxar ao máximo. Também o PC também não. Provavelmente não sei. Tenho que testar. Agora. As shadows e isso. Também tenho ligado. Agora. Está toda a gente no meio da loja. Não chega aqui de tempo. Isso é que eu estou a dizer. É a forma que tu estás a jogar de bicho. Ter o Macintosh. Mano. Então eu vou jogar em 16x10. Para ver a. Mano. O pessoal diz que é badabon. Eu. Eu acredito no pessoal. Portanto. Não é badabon. Um jogo foi criado para ser jogado nessa revolução. Então. Para que é que eles disponibilizam 4x3? Para retardados como tu. Oh. Opa. Pessoas têm computadores bem fracos. Mas o safe não tem um computador fraco. Como assim não? O meu computador é um lixo mano. Comparado a um lixo. É um lixo. Eu jogava. Eu jogava Warframe no 960M. Eu também jogava. Eu jogava no Warframe. Pronto. Isso aí é que é lixo. E mesmo assim jogava com 16x9. Eu jogava com 16x9 no meu portátil. Que era 20x mais fraco que ele. Mas olha. Agora tenho um monitor mais esticado. Caralho. Eu só gosto de jogar assim. O que? O que? Mas sim. É tipo jogar CS mano. Imagina jogar CS. Uma coisa. Uma coisa é FPS competitivo. Eu nisso não discordo. Mas estes jogos não é competitivo. Mas estou habituado. Mano. Eu tenho tipo 8 mil horas CS. Estou habituado a jogar jogos em 4x3. É hábito. É um hábito meu. Bem. Muda de assunto. Eu joguei CS 1.6. Um hábito vai merda. Mano. Eu jogo. Olha. Então olha bem para o que eu te vou dizer. Eu jogo CS 1.6. Desde os meus 4 anos. Tá bem. E olha que. Posso ter a Marley que vinha a sair até te convidar no outro dia. Hã? Para jogares. O que? Ela teve receio? É por causa de tu. Não sabe jogar. Como assim? Ela nunca jogou comigo. Exato. Mas isso é porque ela não sabe. Nunca cheguei a dizer isso. Nunca cheguei a dizer. Valorant por acaso foi um jogo que eu não me consegui adaptar muito bem. O que? O que? Qual? Valorant. Valorant eu não me consegui adaptar muito bem. Ah eu Valorant é o único FES que eu jogo 16x9. Eu adoro trair. E faz sentido. Sim. Epá. Eu também jogava 16x9 quando jogava Valorant. Experimentei 4x3 mas a última vez que a gente jogou para Ainu Domingo eu estava a jogar 4x3. Também. Mas aquele jogo é mesmo feito para 16x9 porque aquele jogo em 4x3 o menu fica tipo desnivelado. Mas e se eles já disseram? Não. Mas tipo. É um hábito que eu tenho. Mas olha. Não. O Dead by Daylight é para não puxar mesmo o jogo muito. Que não. Então eu tenho 4x3. E também dá. Parece cringe mas dá um bocadinho de vantagem de teres a resolução um bocadinho mais esticada quando estás a jogar do survivor. Ajuda-te um bocadinho tipo a vez que uma vez que uma vez. Mas isso não é esticada. Quer dizer. Tu até perdes visão. Não sei se tu percebes isso. Sim. Sim. O 4x3 funciona a retirada de uma parte do ecrã. Por isso tu perdes ainda mais visibilidade lateral. Porque imagina. Agora. Vou dar um exemplo. Epá. Há jogos que eu jogo. E jogava Warframe antigamente. Agora se me perguntar o que é que eu tenho 4x3 não sei dizer. É o hábito. Tipo. Não. É um hábito meu. Mas eu. Eu. Da Last of Us 2. Eu joguei com os gráficos. No alto. E. Quando saiu para a PS. Eu joguei com os gráficos no alto. Da Last of Us 2. Na casa de um amigo meu. Que eu não. O FIFA também. Quando eu tenho. Jogos gráficos no alto. O jogo é bonito. O Rocket League também joga os gráficos no alto. Mas depois. Como é um jogo competitivo. E comecei a aprender o jogo. Aí não. Eu baixei os gráficos. Porque os gráficos atrapalham de boa na Rocket League. Não sei quantas horas é que tu tens. Ou se jogaste muito tempo. Só deve ter menos umas 100 horas. Sim. Mas Rocket League. Depois. Se jogasses boa. Tu ires entender que. Tipo. Para fazer a Ares. E tudo. Atrapalham um bocado. É. Eu não gosto do jogo de alto. Sim sim. Mas os gráficos lá. Ter os gráficos de alto. Também é tipo CS. Atrapalha-te bastante. E ter 4x3 naquele jogo. Também te atrapalha. Sim sim. Mas os gráficos lá. Portanto esse ai também jogava em 16x9. Jogava em jogo. Jogava em jogo. Eu morri a medo. O que? Como é que eu fui revive. Voltei a morrer. Tipo. Os stats não acabaram. Quando eu morri. Tipo. Eu morri. Mas o stat continuou. É o resistance que é útil. Pelo menos o meu. Está nível 2. Poupa tua? Poupa tua. Com alguma coisa eu estou a fazer Eidlands. Mas já olha. Depois deixou. O que eu estava a dizer? Eu estou a fazer mais Eidlands pelo Fox do que sinceramente tu queres. Sim sim. Eu também preciso. Eu também preciso dar Unbound às Xenas. Portanto eu estou a fazer pelo Fox também. Obrigado por seguir. Obrigado por seguirem. Mas. Eu não posso dizer o teu nome. Ah. É aquele nome. Espetacular. Não. Ah, deve ser daqueles nomes... Ah, tu metes nomes somente... A não ser que não tenhas possibilidades para o telecomutador... Mas é um bocado desrespeito para quem... Para quem deva fazer o jogo e deva desenvolve-lo... Tá, é uma arte... Sim, sim... É a mesma coisa que agora tipo compras um quadro e... E mudas a pintura... Mas pá, olha... Essa cena do 4x3 por acaso eu não tenho muito a dizer... É hábito meu... E se mudas agora o tempo ao 4x3 também... Rapidamente habituas-te? Hum... Eu quando meto uma resolução num jogo eu mantenho sempre essa resolução... O CS é literalmente o único 4x3 que eu jogo... Porque é CS... Porque o CS nem é bonito nem o caralho... Não, o CS até é relativamente... Em termos de gráficos... Desculpa, tu não vais estar a olhar para o ambiente daquilo... Tu vais estar a olhar sempre para o meio do ecrã... Quase... É, mas... Mas isso é... Já tens... Já tens bata horas e... E já... E já é uma pessoa competitiva no jogo... Mas quem não... Mas quem é um jogador casual... O jogador casual está a tentar a deliberar-se dos cheaters... Hahahaha... Tem mais do que fazer... Do que andar à procura de qualidade... Hahahaha... Ok... Mas essa cena da Marley... Diz a ela... Se ela quiser jogar que diga... Hahahaha... Eu agora fiquei bem à toa... What? É porque ela nem jogou comigo... Não é nada... Não é porque era... Era... Era aquela cena que era a uma da manhã... Então disseste... Se quiserem eu ia... Mas depois saíste... Ah... A uma da manhã não vou... É... A uma da manhã então é hora de eu passar... Então mas o... A Marley e o grupo dela... Só jogam entre a... Meia noite e as três... Sempre... Meia noite posso jogar... Meia noite ainda vão ao tempo de... De me chamar para jogar... Apesar de eu sair à meia noite... Mas isso é porque eu geralmente estou... Estou a ver livestreams ou vídeos... Então eu... Eu decido passar sempre... Mais dez minutos... É o que falta? Dez minutos? Yeah... Já dá... Dez minuto... Hã? Vamos ficar com... 3 a mais... Hã? Ops. Pois é, é Ops. Pois. Apanhar o LUT. Apanhar o LUT. Apanhar o LUT, estás lá sempre agora. Nene, o LUT tem que estar à procura dele. Tens de estar à procura do LUT por de carga de água. Nene, porque o LUT está escondido. O LUT está escondido, caralho. Eu ainda te quero mais longe ali. Foda-se, agora tenho que vir aqui à quinta casa do caraças. Fazer isto. E estar a apontar ao gajo. É desnecessário. Onde é que ele está sequer? É desnecessário sequer este tipo de cena. Foi sem querer. Foi sem querer não. Ligas o modo alto. E pronto. É sempre a rajar. Só que não pode ser. Eu fico entretido, vou apanhar o LUT. Depois fico entretido a matar os gajos e fico por lá. É, entretido a matar os gajos. É, entretido a matar os gajos. Se está a arrancar sem a tecla do TAB. Eu já não dou alto TAB e não faço outra coisa desde que estou a jogar. O que é que este faça? Se tu não tivesse a tecla TAB, acredita que tu estavas download. Se tu não tivesse a tecla do TAB. Mano, é a única coisa que estou a fazer para me bater é matar os bonecos. Eu não estou no Telemobile nem nada. Eu estou a jogar, literalmente mesmo genuinamente a jogar. É um bocado difícil. Estou a fazer uma experiência. Estou a ir, estou a ir. O Chix também vai cair. O Chix também vai cair. O Chix também vai cair. É o muro do alt TAB. Não vai nada, estou a proteger. Eu literalmente não estou alt TAB. Eu tenho desde a crash, já te disse. É flex. Não é flex, tu é que não compras porque... Tu é que não compras, diz lá porque é que eu não compro. Ele diz alt TAB. Mas eu sou menor Zé. Olha o Mino, não trabalho. Eu também não trabalho. Mas eu sou menor, lá está. Com certeza que tens controle sobre algum dinheiro. Que dinheiro? Mano, então como é que compras que é? Vais me ver que assaltaste a Vorton. Não, eu poupo. Ah, yes. Pois é, eu estou a poupar. Sim, sim, eu também sei poupar. Mas não estou a poupar para uma moneta. Eu todos os meses consigo poupar cerca de 60 euros. E no mês passado o dinheiro que eu juntei foi para comprar um SSD. Eu também estou. Eu recebo dinheiro da escola e isso. Mas vai ser tudo para juntar. Porque eu quero tirar a carta e quero ir para a faculdade. Não vou estar a gastar dinheiro num segundo monitor. Tires a carta primeiro, carrega. Mais rápido gastava o dinheiro. Para substituir uma vez no meu PC que se estragasse. Do que... Do que ia comprar. Cenas. Até porque segundo... Não, eu era tão cedo. E que faz jeito. E que por segundo monitor faz jeito. Não vou mentir. 5 minutos, maltega. Passamos aqui. E ai. Tenho que ir à casa de banho. Foda-se. E ai. Caralho. O ganho já deve ser um cheiro naquela cadeira. O ganho já deve estar a segurar. Não é para que ganho. Como quem assegura o acidente nuclear de Chernobyl. Já apareces Chernobyl no espaço onde o Xigstar. Ah, está bem. Já vai. Vai libertar Chernobyl. Atenção. Bomba atômica a caminho. Hahahaha. Deixa-me já pegar no ambientador. Já venho. Quando eles chegarem ao Discord. Que é para espalhar ambientador. Se no Discord vai ficar um cheiro. Olha o tutelos já ultrapassou. O tutelos já ultrapassou em que é eles? Eu disse que ali é ultrapassou. Eu só comecei a fazer isto há 10 minutos atrás. Está bem? Sim, mas isto já era o previsível. Olha a vida do Santo António. Vem ter a cena do... Que frame é este que pegaste a usar? Ah, é o Adroid. Por acaso acho que foste defeated. Mas isso sou eu. Quem? O... O Acolite. É daqueles que não admitem. É... Leva no focinho a torto e a direito. Eu não fui defeated. Não, não. São todos edgy. Edgy, vejo. São todos edgy. Ah, é. Living life on the edge. Playing 4, 4, 3, all the games. Bem, mais um Acolite. E... É para ficar assim com 40 Arcanes. É, ficamos com mais que 4 Arcanes que da ultima vez. Uhum. Até. E não correu mal até agora. E não correu mal até agora. Este, portanto... Tantas headshot kills que o Tito tem em 4.913 kills. Tem os headshots que ele deu. Fogo. Oh Tito, cuidado mano. Não deses tantos headshots, não vais estragar o rato. Eu fui o que mais dei. E tá a diga que no direito agora imagino. Ah não. As bolas do headshots. Ah não. As bolas do headshots. As bolas do headshots. Eu nem toco a minha sniper para fazer headshots. Eu nem tenho que me forçar para dar as outras. Agora a seguir a isto vou. Que horas são? Uhum. 7h40. A seguir a isto vou é fazer uma pausa. Não é nada. Vais, vais. Se estiver de noite vais logo para a Eidlund. Vou, 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 vou. Ah é. Dou uma caga para os Eidlund. Ah! Depois ele diz assim. Foda. O Arcane não serve nada. Mas o que é que interessa? Olha. Por favor. Quem não faz nada. A minha saúde. Também daqui um bocado vai ser inútil. Ah tá. Mas. Olha lá. Estás preocupado. Já tens uma cabeça inútil. Tipo. Mas o corpo é só combinação. Perfeita. Tipo um cheirinho. É que só odia. Ah. Ahahahah. Ai caralho. Tem uma cabeça. 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 Quem é que vai levar trade ban? Ai, nós corremos o risco de levar trade ban. Claro que levas, WTF? Ai, nós vamos levar trade ban. Há o risco de... Há o risco. Isso já te avisei, WTF? Mas tu sabes de quanto logas no jogo? Não há! É trade ban durante duas semanas. Sim, mas tu quando logas no jogo, eles dizem que tu levaste. Tu recebes logo, mal tu acabas a missão, quase. Hummm, interessante. Fazer pelota é para putos. É o que não faz sentido, que eles querem este jogo assim e depois não me permitem fazer long runs. Qual é o sentido? É porque existem contas bot a farmar. Não tem que fazer long runs. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Uhum. Não, não é isso. Para mim foi rápido conseguir ultrapassar o safe. E quem diz ultrapassar o safe, também ultrapassei toda a gente. Que era quem estava a fazer QSs. Só que a diferença é que eu não estou a fazer QSs. Agora estou mesmo a dar por 2 metros. É uma purga muito fluida esta. Mas apesar que o Valdão é muito mais DPS. Veja, é que era preciso que os gajos chegarem até a mim. Sim, sim. Não é possível. Veja, como a Sarin. O problema não foi a Sarin. Também foi. Sim. Olha aí mesmo. Ya, eu enganei-me. Foi o que o Damacho disse. Não é o Bloom. É o Motion Blur. Ahhhhhh. Isto nem devia existir nos jogos rapaz. Pois, que... Pois, era o que eu estava a dizer. Era o que eu estava a dizer. Ah, ok. Eu me dou a dor de cabeça. Não, o Motion Blur nem devia existir nos jogos. Nem sei para quem é que eu os meta. Let's go! Agora, o Bloom. O Bloom é outra coisa. Ah sim, eu estava a me enganar. E eu não jogo com o Motion Blur. Não sei onde é que tu viste isso. Sim, sim. Vocês estavam aí a defender. Ué, o Motion Blur é... Não, o Motion Blur é uma coisa que já deviam ter enfiado no lixo há muito tempo. Olha onde é que há drops. Foda-se. É. Sarin. Panzer. Hehehehe. Panzer. Foda-se. Eu só gosto que passe para a mão, meu Deus. Hehehehe. Foda-se. 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 Eu tenho 1 primary de Dextriti, bacana. 1, em 40, 1! Sem 1! É o que eu mais preciso! Olha pá, eu prefiro aqui o... o Mercilus. O Mercilus também é fixe, mas eu também quero upar o Dextriti, que é o que está mais atrasado, que nem só Z1! Bem, não levarmos trade ban. Não, não levarmos trade ban, está tudo bem. Ok? Ok? Então, o que é que podemos avaliar das builds que vocês... Eu levoi. Estou a usar... Avaliar do quê? O que é que vocês podem avaliar das vossas builds que levaram? Que conseguem melhorar? Olha, a minha build, para quem gosta de mim, é o ideal. Conseguimos te avaliar muito bem, né? Uau, um de cada vez. Gostava de ouvir a nível de setup. A nível de setup, o que é que vocês acharam? Setup de quê? Habilidades, etc, etc, etc. Tipo, o que vocês levaram? É random! Foda-se... É assim, que a gente tínhamos um random na equipa, eu já sabia. Não precisavas de uma lembrar. Sim, era o chico. Eu gasto de vez em mais quilos do que você tem. Eu gasto de vez em mais quilos do que você tem. Olha, só já me falta... 4 arcanes de merciless, para terem o meu merciless ao máximo. Sim. É nessa zona que meti... Uma coisa... Covaogres. Foda-se, para que o voogres está humilde. Não, é a única arma que eu meti o... A sério? Olha... Noito em 20 minutos. Então, repara só. O meu está a rank 4. Mais 25% de damage por 4 segundos. Staca para 12. Né? Pelo menos mais 250% de damage. Espera, e o Deadhead não saiu nenhum. Deadhead tem a nível cost. Primer e Deadhead não saiu nenhum. Até eu tenho isso nível 5. Zero, 40 arcanes de jogo. Ah, e eu não tinha o merciless ainda. Todos os que o take de merciless saíram agora. Daquela rank 40 também, que a gente fez 3 horas, não saiu nenhum merciless. Então, olha, só para ter noção. Eu já tenho o Deadhead ao máximo. O merciless faltam-me só 4 arcanes para a classiquei pôr ao máximo também. Que é o que eu quero, né? Como logo. Só logo mais 300 e tal porcento. Aliás, 360%. Mais damage, mais reload speed. De origem. E mais ammo máximo. É o que eu quero, atualmente. O secundário da X-Treat é até bom para fazer o combo de... De lave e... Que tal? Pá, não sei. Eu ainda não fui ver o que é que tem agora ali. Estás a ver? Não, é porque o secundário da X-Treat é para secundários. E é tipo, on melee kill, recebes mais dano. Por isso, se for com uma glaive e uma... Pronto, uma arma qualquer. Sim. É até bom. Olha, o Deadhead do secundário... Max. O Deadhead só me falta 1 arcane do secundário. O Dexterity já está 2. O Deadhead só me falta 2 de secundário. O Dexterity já está full. Até tenho que saiba. O Dexterity já vou meter full e vai-me sobrar... 9 do Dexterity. Bem. Vou começar a dar lavalor para outra vez. O Mercilus podia sair mais. O Mercilus, na minha opinião, é os melhores arcanes. Que é aqueles que não precisas de andar ali com a faquinha. A opta a ti própria, certo? É um dos melhores arcanes. Claro que vai sair menos. Hã? Sim. É um dos melhores vai sair menos, of course. Mas... Ao contrário. A drop chance não é dividida por todos? Não. Não. Ah, isso eu pensava que eram. Ah sim. Ias receber 19... Quanto é que foi? 19 ou tal... Secondary... 15. Do Secondary, Dexterity. E depois ia receber só um do Primary. E nem calhou o Primary de outros. Por isso. Isto é que eu disse. Epá, tenta-se fazer mais Endurance. Eu hoje ainda vou fazer outra vez. Secondary, Dexterity. Estou naquela de conseguir pôr os meus arcanes. Pelo menos cada um deles ao max. Após o pé. Queres fazer depois de jantar? Como é que é? Às nove e meia. Começa às nove e meia. É melhor assim. Ou agora. Se calhar. Tu ainda... Tu estás de férias até quando? Até dia 2. Mas amanhã não estou cá o dia todo. Não interessa? Fazes hoje? Fazes hoje. Sim, posso fazer agora à noite. Mas é fazer isso e vou dormir. Porque depois tenho que ir acordar o 7. No problemo. Vais para onde? Amanhã? Eu vou para Lisboa. Vai lá se telefonas pá. Vou estar num sítio fechado. Sim, vai para a gaiola. É lá perto quase. Vais para a Benfica. Pronto. Já disseste tudo. Não, não. Não é perto da prisão. Eu associei a gaiola a outra cena. Ah, casa dos ogros. Pronto. Não. Foda-se. Está bem. Também não. Foda-se. Mas vais-te decidir para onde é que vais, afinal? Onde é que tu enfias os animais, caralho? Vais para o canelo? Foda-se. Vai lá se associe lógico. Aleluia. Ah, também é o pé de Benfica, sua trola. Eu sabia. Tá bem, mas era para Benfica que eu vou. Foda-se. Não é especificamente o Benfica que eu vou. Não. Aquilo é... O metálogo dos agentes lógico é Benfica ou a tampa da Sete Rios. Não sabia. Ah, isso já não sei. Já conheço bem aquilo. Bem, eu vou sair e dar uma pausadinha ao cérebro. Qual cérebro? E se por isso tens de te perguntar ao cérebro. Sobrou alguma coisa? É, pá. É sempre a mim, mano. Eu vou-te espotar, Zé. Uma. Uma. Assim. A mão dele... A mão dele estica do... Do Porto a Viseu. É só para ver quanto deficiente eu cortei. Ah, ele é de Viseu! Ah, pá. Que triste, mano. Triste és tu, LOL. Que triste. Oh, meu Deus. Não, mas olha. Já foi fixe. Não foi mal de todo. Pelo menos na minha forma de pensar. Dead Dead é que não sei nenhum. Da Primária. E na Segundária... Ah, alguém precisa de um Dead Dead. Que há por cá estava aí a ouvir alguém a pedir. Eu, eu, eu... Eu preciso de... Eu preciso de... Eu preciso de... Dois secundárias... Dois secundárias Deadhead. E já tenho maximizado. Tá. Eu tenho set a mais. Espera até fazermos a Endurance logo a noite. Eu tenho set a mais, mano. Mas eu não vou a Endurance logo a noite. Mas tu porque és um pussy... Não vou, mano. Eu quero jogar outros jogos também, né? Se não... Pussy. Ok, mano. É como tu queiras, mano. Também te adoro. Da Merciless é que eu não passo a ninguém que eu ainda preciso. Pá, eu posso te dar... Eu tenho... Olha, eu tenho... Nove do... Do Dexterity secundária se tu quiseres. Não, Dexterity... Portanto, se quiseres trocamos... Trocamos dois Dead Dead por dois... Se quiseres... Se quiseres me oferecer três... Se quiseres me oferecer três desses... Já fico com maximizado. Ofereço, ofereço, ofereço. Dexterity... 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 Não preciso. Então eu compro. Ah... Compras o que? Pó, caralho. Eu tenho três secundárias, Merciless. Também. Não está maximizado. Mas... Mas tem aqui três voltos. Pô, estive... Primeiro maximizes. Depois logo falas. Qual é que é o precisão de lutá-lo, caralho? Precisão de lutá-lo? Sim, secundária. Dexterity... Dexterity... Ou o Dead. Não, destreza é outra coisa. Até o Dead. Aqui a missão me diz... Olha, eu vou te dar o bônus que é mais fácil. Ao matar inimigos com certeza de precisão... 100% de dano durante 24 segundos. Acumula até três vezes. Atchote. Ah, claro. Neste aqui, falta-me cinco destes para maximizado também. Agora o Dexterity é que falta-me só três. E maximiz. Tá, eu tenho aqui seta mais. Do Dexterity. Olha, a seguir... Logo à noite... Não sei o que é que vou levar. Eu estou naquela a levar o hidroide. Já sei o que é que é que é de fazer aqui a achar que o... Posso levar o Whisky. Não sei se vai adiantar de muito. Olha, o meio hidroide não tem dano. Ah pois. O meio hidroide não tem dano. Posso levar o Shardine. O Shardine levou agora o... O Tito. Ah. O que? Quando quiseres aceitar... Ah, pronto. Estava a dizer que podia levar o Shardine, mas o Shardine não levaste tu agora. Ah tá, e tu podes levar. Ok, tu não podes levar. Eu é que não posso levar. O desafio é... Só podes levar uma vez aquele Warframe com aquela build. Isto é que eu estou lixado. Eu não tenho mais nenhum frame full build. Ah tá. Eu a meto literalmente e vou estar lá de passear agora. Não. Olha lá tudo. Eu vou ir ao Dojo então. Quem me quiser oferecer aqueles três. Até tu. Ah espera. Eu vou meter literalmente o Warframe a nível zero. Ah para. Eu... Ah Tito. Se quiseres eu posso te mandar uma build. E tu fazes-a rapidamente no teu necro. Não. Eu já não posso usar necro. Podes usar necro. Não podes usar necro aquela build. Não posso. Não. Não podes voltar a lua support. Não. A dps também funca. A minha é Warframe. Não é a build ou a Warframe? Que precisas tuteles? Um Vitality. A ver lá se não queres nenhum arcane que eu tenha para aqui. Ah... Como é que se chama o arcane? Desterity. Ah... A e A. Para a secundária. Onde é que isto é? Desterity. É o que dá mais 50% durante 20 segundos. Acumula até 6 vezes. Eu estou a procura. É seco. C... C... E... C... C... E... C... DEDED. Esse não tem nenhum. Mas o... O Chris precisa desse. Acho eu safe. Mas eu tenho aqui 7. Não, não, não. É o secundário e o dexter. Espera. Eu tenho 7 do dexter. Do... Do... DEDED. Eu acho que é o DEDED. O DEDED eu tenho aqui 7. Estavas a dizer isso? Quantos é que precisas? Ou... Ou o Shiggs? No máximo preciso de 2. Então? E o Shiggs precisa de quantos? Ah ok, Shiggs. Eu desses não tenho nenhum. Então... No máximo ele precisa de 2. Achou. Pera aí. 20 damage. 24 segundos. Ah, pera aí. Vai. Olha, até vou trocar agora o jogo. Eu acho que esse... É este. Vê lá se não é o mesmo. Não, isso é o DEDED. Não. Ah, isso é o precisão letal. Pois. Vá, vai. Espera. 1x9? O que é isso? 32x9? O que é isso? Pera aí, pera aí. Precisão letal. Armas secundárias. Tenho... Ah, olha. Esse tenho quase maximizado. Então. Vai. Preciso... Pera aí, pera aí, pera aí. Ah. Eu não vou conseguir filha. Fica-me a faltar um. Fica-te a faltar um. Fica-te a faltar um. Oh, sei. Pera lá quantos é que precisas. DEDED. Confirma lá isso. Fica-me a faltar um. Se ele precisar de... Pera aí, não aceito isso ainda. Sim, 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 sim. Mas tu também não vais logo a noite. Vou, 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 vou. Então, porquê estás a dar trade agora? Eu sei isso. Eu sei isso. Eu já tenho o meu maximizado. É secundário. Não, mas ele logo logo a noite também vai conseguir maximizar. DEDED. Preciso de... 2. Ah, preciso de 2. Fica assim então. Pera aí. Logo a noite deve dropar mais. E aí, o jogo em 16x9 é tão estranho mano. É normal. É bom, mas é estranho mano. Parece que estás por mid mano. Tipo, o Remen parece que está 3x mais alto. Parece uma torre andando. Pera aí. Isso não vai dar, né? Achou. Mas isto não afeta aos FPS? Eu consigo fazer isso a partir daqui? Consigo. Oh, isto afeta. Ah, mas não afeta. É, não afeta quase nada. Ok. Onde é que estás? Olha, só porque eu sou um gajo muito afim. Mete um Vitality, senão não recebes nenhum. Ah... Eu ia meter um Grace, meu. Mete um Vitality da Companion. Vai, mas desfaixa-te, meu. Tempo é... Então... Eu ainda tenho que preparar as coisas no personagem e tenho que ver que setup é que vou levar para a Endurance logo à noite. E para além da vida... Não é para além da vida. Ainda tens um Redirection. Que é para escudo também. Mas tu és surdo? Tens problemas de audição? Pronto. Eu dou um Inchance de Vitella. Fiquei ainda melhor. Afinal vou conseguir ficar com ele. Fiquei com ele maximizado. Porque eu o troquei e em vez de mandar 4, mandei 5. Ah, ah, ah. Já fiquei com esse maximizado. Assim já fica feito para vocês que pelo menos daqui a bocado voarem uma coisa mais OP. Agora... O Dexter T... Só me falta 3. Dexter... Hum... Depois também já vou maximizar este. Provavelmente deve sair. Tenho que então upar a minha Detron Tenet. Foda-se. O que é que combina com este personagem? O que é que combina com este personagem? O que é que combina com este personagem? Um... Vamos... 2 arcanas para maximizar um orcan de 1 a 5 que são 21 não é? acho que sim já são 21 exatamente mesmo assim um secundário imersil assim um primary imersil assim não é caro olha resgataram aí para te hidratar Zwald bebe água bebe aguinha não tem mais nada que fazer nem dizem olá boa tarde bebe água logo é bebe água eu para a próxima endurance alto estás fudido vocês são foda mano ahhh ahhh blu vem cá o dora vem cá vem cá vim cá não responda pro dora ai 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 isto é tão fixe Eu vou-te morder! Eu vou-te morder! Espera aí, a Sunny e o Ligman, o que é que se está a passar ali? A Sunny, a Sunny está a se a foder para tudo! Vem! Que aralho! Ai, é pra ver seus fones! Logo de uma vez! Era pra ver seus fones! Ah? Adeus fones! Adeus fones! Linda menina, porta bem! Não é? Muito bruto! Não, quero pau! Acabou de usar o chamado Yeet aos fones hoje? Ok, alto. Bem, o que é que eu posso dizer aqui da nossa amiga Blue? Vamos mostrar os dentinhos lá para casa. Vamos mostrar os dentinhos lá para casa, para o pessoal saber com o que é que se vão meter. Acho que ela não quer. Ela quer. Ela obedece ao dono. Falou tudo isso, ela começou a fugir. Está quieta. Ainda não estão todos. Ainda tem alguns ali a crescer ainda. Estes têm dado um bom trabalho. São as que me furam a luva. Estes dentes que ela tem pequenininhos são as que me estão a furar as luvas. Não me fodem os dentinhos todos. Não é o da frente. Ela dá beijinhos. Não, dá beijinhos aí. O dono dá os dentinhos. O que é a menina linda do dono? O que é a menina linda do dono? O que é a menina linda? agora é essa a minha tarefa o jogo se ver em que se não se lembra que era só que você pode dar uma hora não 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 isso não é isso a sânio no colo esquece se ele parece uma estaca que é que vai sair que foi a sânio a passada a paciência do acordo a preventa no qual pumba Oh! Agora não quer sair da... Não, olha, 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 olha o que é que ela está a fazer. Olha. Ah pois. Já está a morder a pata a outra. Não, mas queres ver a outra? A outra nem quer saber, a outra está-se completamente a cagar. Vão fingir que não a estamos a ver. Está-se completamente a cagar. A nega que ela está-se completamente a cagar, já estão os dois a perrada. A Sunny, se voltar os dentes a sério, a Blue fica muito maltratada. Só que a Blue está na brincadeira. E a brincadeira da Blue é bem agressiva. É muito dolorosa. Uma dentada dói que se lixa na brincadeira. Pessoal aqui não tem noção. A Blue é muito querida. É. Mas foda-se, quando puxa pelo instinto, cega. Ela agarrou no lado dos meios chocres, agarrou-lhe por uma orelha e levou-a de rojo. A Blue agarrou na orelha da Sunny e levou-a de rojo. Até ao pé do carro. Ai não, não vens? Vens. Tu. De rojo. Quem é que foi a Blue? É tipo irmãos, os dois cães. Lutam os dois, mas não os dois vêm. Ó, ó. Vem-se por aqui ao meu lado. Espera aí, acertar aqui a câmera. Diga. O que é que a senhora quer? Hum? O que é que queres? Colo. Ó, olha, olha. Que é colo outra vez? Estava a pedir colo, tá? Ó, ó. Estava a pedir colo. Ó, Dono. Que é colo? Ó, olha, olha. Tu já deste-lhe uma vez, já não quero outra coisa. Não duvides. Não duvides. É um bebê. Isto é um bebê. Isto é um bebê autêntico. Eu agarro-lhe pela bochecha, puxo. Tu ficas parvo se eu fizer isso. Eu puxo-lhe pela bochecha e ela não me faz nada. E é o que eles menos gostam. É isso. Esperdicar as patas mesmo aqui na zona do torno de Zelzite. Sim, sim, sim. Ó, queres ver? Ó. Ó. Ih, aqui ó. Ó. Olha cá. Olha cá. Ah, tu estás com medo. Que o gato aqui pelas orelhas parece um farrapo, man. Ó. Isto é o que ela odeia mesmo. Ó. 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 Ganham o braço. Agora puxam o braço para um lado. Puxam para o outro. E eu desvio o braço. O que é que foi? Hum? Vai chegar ao teu brinquedo. O teu brinquedo. Onde está o teu brinquedo? Não é colo. Tu não fazes isto a nenhum pitbull. Não fazes isto. Não tens coragem de fazer. É como isto. Olá. Estás boa? Beijinho. O Dante faz festas. É isso que tu queres? É festas que tu queres? Então vai buscar o brinquedo. Se for chegar o brinquedo eu brinco contigo. Ah. Já temos uma bola aqui em casa assim deste tamanho. Monica a dizer. Ah. É impossível a cadela conseguir morder a bola. Caralho. É. 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 Brinquedo. É. 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 É... Royos Sani Sani Oi Continua a pedir Não vai ter Porque eu é que mando Em mim mando eu Em ti mando eu Percebeste a ideia E é sequer do que eu tenho que dar condicionado logo à noite Aqui Ah Duvou-me pelo fone Quase Eu já venho então Então vá Ok Zenerik Na parazô onde está tudo fixe Slash Pets Sleep shield É Bem Logo à noite vai haver mais Não é? Mais live stream Agora vou descansar um bocado Que eu ainda estou um pouco aflito da boca Ah Espero que vocês tenham gostado Das três horas que fizemos De De live stream A fazer-me em endurance Pá Teoricamente está toda a gente parabéns Pá Caímos ao chão Caímos sim senhor Mas a equipa tem capacidade De reviver o pessoal Não é? Duas levantar Dar-lhes a mão Que é essa a função De um De uma equipa de jogadores Uma verdadeira equipa de jogadores Ajuda-se mutuamente Ahm Logo à noite Eu vou de hidroide Como já está aqui disposto Nosso hidroidezinho Até vou mostrar aqui a pré-build Pá Isto é a minha build normal Meio build Apá Digamos que é uma build De Para fazer a spam das coisas Não é? O que é que eu lhes posso dizer? Também vou ensinar A como jogar com ele E a como não jogar com ele Ahm Porque Como óbvio Há coisas que não se devem fazer Num gameplay E há uma das habilidades dele Que vai ficar Modificada Eu vou lhe tirar Uma habilidade Para colocar Outra habilidade Ahm Já são coisas Que Ultrapassam a média Do que o pessoal pensa O que é que eu lhes posso dizer mais? É pá Não percam o livestream Não é? Obrigado por me terem apoiado Até agora Agradeço ao Chiques Que me tem feito Subscrição mensalmente Agradeço ao Upsi Grande Upsi Também me faz as subscrições Itas Agradeço ao Tito Que tem feito um Ótimo trabalho Tem tentado sempre Na back A meter A meter conteúdo E a dar aí Umas ideias meio doidas Ahm Ao Safe Pela sua perbuíce E E brincadeira E a todos os outros Também não nos podemos esquecer Do desaparecido Do Beastec E entre outros Ahm Que continuam cá Dentro do coração Independentemente Dejam onde estiverem São pessoas que eu respeito muito O Alto Também Gosto muito dele Agradecido Do fundo do coração Ahm É pá É normal eu agora Começar a fazer menos Livestreams Derivado ao A abertura do canal Do Youtube Estamos a tratar disso Ahm E também Derivado à A minha boca Porque atualmente Estou com a boca feita Num 8 Os meus dentes Começaram a rachar Derivado às quimioterapias E tratamentos que já fiz À minha doença E os meus dentes agora Passados uns tempinhos Começaram agora A dar problemas É uma coisa super natural Também tenho A Blue Nossa querida Pitbull E a Sunny Do qual também Precisam de tempo Não é E a minha esposa Como óbvio A minha mulher Ahm Pá mas Contudo Quero agradecer a toda a gente Esta foi uma Livestream Simples E eficaz Do qual Permitiu A muita gente Conseguir Enverte Exemplo Que a Chaco Ao início Não vale nada Não é Tipo numa missão De três horas Eu estive ali Maior parte do tempo A FK Digamos De sua maneira Eu fiquei ali paralisado Não fiz grande espetáculo Não andei a fazer muita coisa Mas começou-se a ver O dano dela A subir cada vez mais No Aqualight A gente também Vimos o dano Que é dano direto Que aquilo Ignora as defesas O dano que a mostra Lá é mesmo O dano que dá E depois Ao longo do tempo Conseguimos Verificar E Ir limando Algumas Algumas Coisitas Que estavam lá Porque eu não tinha Muita força do poder Então não tinha Muito dano Agora imaginem Com a modificação Que eu lhe fiz Que pus-lhe o Blind Rage Para aumentar ainda mais A força do poder Ela ficou um pouco Mais agressiva Nota-se de longe A agressividade dela Com aquela build Então agora ainda ficou mais Apesar que vamos ter Um problema com Consumo de energia Mas isso Nada com um controlzito Ou mesmo o consumível No chão Não resolva De vez em quando Acerca do nosso Hidroid Eu já sei o que é Que vai acontecer Eu tenho A noção disso Vamos precisar De alguém Com bom DPS Tenho aí umas ideias Meio loucas Porque é a realidade E ao mesmo tempo Conseguimos formar Também os Arcanes Especiais De armas primárias E secundárias Foi fixe Entretanto o Chico Já conseguiu Ter um Já conseguiu Maxterizar Também E o Safe Também maxterizou Um Se não estão em erro O Tito Teu os dele Pá 40 Arcanes Muito top Não é Se todos os dias A gente fizer Pelo menos Uma Endurances Já se nota Bem a diferença Claro que Vamos estar sempre A levar Warframes Diferentes Uns dos outros Eu no caso Irei levar este Ou talvez Até possa levar outro Derivado Eu ter bastantes Full Builds Feitas Temos aqui N Full Builds Feitas Não vou levar A nova Porque a minha nova Ainda não está preparada Com uma das habilidades Que eu quero para ela Ainda vai demorar Pelo menos 5 a 6 dias A proteia Não vou levar Por agora Poderia levar Por exemplo O meu Rino Que não iria fazer Grande coisa Sem ser Espalha-brasas A minha Sarin É especialista Em tanque Poderia ser Até engraçado O Valban Já estou proibido De o levar Vou levá-lo Mais tarde Quando for Para mandar o vídeo Para o Youtube A mostrar O que ele é capaz De fazer Volt Também poderia ser Uma boa escolha Mas até certa medida Não dá Yareli Não estou minimamente Preocupado Zephyr Muito top Eu gosto muito Da Zephyr Também temos A minha Otavia Ou mesmo A minha Nyx Ou temos O Oberon O Neza Também temos O caso Do Naidas Também temos O caso Da Mirage No caso Mirage Prime Bells Nuker Necroz Necroz Também poderia levar A build DPS Mega Super útil Como óbvio Entre muitos Outros Vamos ver O que é que vai dar Então sigam a gente Não se esqueçam De deixar aí O tantã Do follow Para dar força Também Não é E mostrar Que a gente Estamos aqui A fazer alguma coisa Que o pessoal gosta Então não se esqueçam De deixar comentários Por baixo Chame os vossos amigos As vossas primas As vossas tias Não se esqueçam De compartilhar E obrigado por terem assistido A nossa live stream See ya